Muito bom dia. Desejos inovados de como há nosso estudo, nossa boa saúde, famílias de direito, paz ao nosso país, tranquilidade para o nosso estudo, para tudo, famílias, e não há como ser na nova sessão de trabalho. Sou meio tradicional na convida segunda secretária para verificar a existência do corpo e feito. Por favor. Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Então, gostei de informar, Presidente, como há 102 deputados, que composta é de Câmara, não terem 97 presentes, e aquele outro doente e missões que vêm para fora, e dois doentes. Muito obrigada. Não tenho acordo para fazer o nosso trabalho. E tem alguma manifestação ou necessidade de alguma substituição? Não. Assim, deputado, a general do Gala. Obrigado, Sr. Presidente, ontem, em primeiro lugar, bom dia para toda a gente, todos nós, como colegas. O que é que não me sirva falar ontem, e era sobre a situação que não é preocupante, até a ver com a questão de pouco de caju que fica. Deputado, nunca me sirva, interrompi, mas se uma não abre ponto antes da ordem do dia. Ah, bom. Ainda tem ponto antes da ordem do dia. Ah, está bom. Não, estava só na ponta da mesa, ainda se tem alguma substituição. Ah, ok. Se tem substituição, não pedi bancadas para manifestar a intenção de preencher o período antes da ordem do dia. Está, não é? Bom, e competência, sim, sim, sim. Mesmo se não me lembram como estava, uma lista ontem, não vou aproveitar que lista. Mas e competência de bancada, de nova lista. Bancada, por mim, estimante que lista, bancada, por mim, estimante que lista, bancada, por mim, estimante que lista. A minha emissora, recebi de parte de bancada, lista de intervenientes na ponta antes da ordem do dia. Por favor. Ah, sim, deputado Abdomano, desculpa, nunca persigo comigo a papai. Presidente, obrigado. Não invoco artigo, artigo 82 do Regimento, artigo 82 do Regimento, número 1, com 81. De Regimento, conjugado ainda com artigo 75 do Regimento. Para me poder fundamentar. O que é que não é vim falar? Fabi, ontem não é de ouvir o telejornal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vice. O que é que não é de ouvir o telejornal, onde é que não é de ouvir a televisão e apresentar notícias, mas é que mostra a declaração do deputado de Madem. Artigo 75, epígrafe, está a falar, retransmissão dos debates parlamentares. Número 2. A retransmissão dos debates parlamentares, efetuar-se-á, na base de um tratamento equilibrado da informação, de acordo com as regras deontológicas aplicáveis à profissão jornalística. Não tem de comunhão, nem momento, objetivamente, Madem está sendo prejudicada. Mesmo que não votem contra, mesmo que não abster, televisão é obrigado, mostra a posição de Madem. Essa é a equilibrada imperativa. E fala de forma equilibrada. Não quer não falar, como é, não mostra uns 10, 15 minutos, uma de PGC, porque tem, na maioria, é verdade, mas mesmo que não tenha um minuto, dois minutos, três minutos, para equilíbrio e dividir. Essa é a segunda vez. Não apresentou o requerimento oral à presidente da Assembleia Nacional Popular para ir a questão, para ir tratado. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Abdu-Mané. Direito à palavra e direito à transmissão de informação de todos os partidos políticos e algo que a nosso estudo não deveria não só lutar para ele, mas um tratamento equitativo. Se isso acontecer, penso que a nosso estudo não deveria estar alinhado no sentido de pedir órgãos competentes para respeito à lei e para, de facto, fazer observância desse tratamento equitativo. Manda pedir bancadas. Não compreendi como é assim uma questão especial e poder dar o destaque. Mas é bom não vai para o período antes da ordem do dia. É bom não apresentar tudo lista, não avançar ainda. Porque senão, não lhe tratasse, depois não se concentra na ordem do dia e não se acaba para... Leva muito tempo. Sim, deputado José Carlos. Presidente, eu não pedi o artigo 81.1 e era, pura e simplesmente, somando de não invocar a preocupação com o tema da região de hoje. E que está sendo, mas antes de não começar o período antes da ordem do dia, por não poder explicar pela plenária que algo foi inteligência e como a situação está na farinha. A minha essa é uma equipa de comissão especializada, que dirigido, aliás, que a gente é fiado para não deputado Veríssimo Tambá e acompanhado, me pedi deputado de Farinha para você acompanhar aquilo. Nem para amanhã, não teve conversa. Ontem de noite, é para amanhã com o Veríssimo e pedi para transmitir ao presidente com a própria plenária de como é conseguir você de março e a calma situação que pudiá-lo com a plenária de farinha. É momento familiares decidir tocachur sem olhar corpo para mim entender como é olhar a vaca com o foguete e matado. Mas é um sinal que alguém arrastado é ter certeza como é matado. É decidir tocachur é para amanhã e não aconselhar como é ter dificuldades de matar tocachur mas é não vai. Não aconselhar como é o governador para fazer gestos no nome da Assembleia para mesmo um saco da Rússia, para fazer representação. Então, se eu queria de que condições é momento estar no local e é preciso para não transmitir para plenário. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela informação. O nosso estudo não deve sentir peso das ocorrências. A hora que a nova população não entre em conflito e conflito não resulta na perda de vidas humanas não tem que pedir autoridades para dar cobro a situação. E de novo trabalho de deputados de comissão especializada que dirige rapidamente para o local mas não tem que acionar outros órgãos competentes para acompanhar para ser traduzido em justiça e sobretudo para não prevenir situações futuras. Obrigado, deputado José Carlos. Não tem nem lista de manifestações para tomar parte nesse ponto antes da ordem do dia mas não tem ainda de não tem tempo mas como será o contê-er? Obrigado. O que está lá atrás? 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 Digníssimos deputados não tem nem de bancada PTG 4 5 inscritos de bancada PRS 8 inscritos de bancada Mademo 23 inscritos e de bancada PAI Terarancá 13 inscritos. Bom, não tem nem uma hora nem que não dá um minuto e cá na tia. Falar também que o Manolo dá menos de um minuto e complicado significa que o Manolo dá um minuto hora que não completa aqui uma hora aquilo que conseguir e fica mais para amanhã. Nunca conheço outra modalidade mais justo de fazer-se. portanto, isto está meio-dia menos dez minutos uma hora menos dez minutos não tem que concluir no período antes da ordem do dia. Obrigado para a compreensão. Vamos começar para PTG deputado e depender de nós não tem uma hora se não me ensinar um outro dois minutos dois minutos vou preferir dois minutos ok todo quinto eu preferir dois minutos hora que acaba e acaba está bom está bom obrigado deputado mais seco a semana bom dia mesa bom dia colegas deputados presidente na vaga para o hospital de Bafata quando tem problema de máquina de R.O.X que está na papel de Kuma máquina aparelho enviado para Bafata mas aparelho saindo ali na rua na quinta ali no hospital sim ou aparelho novo qualquer dia não apontar não olhar numa clínica privada então não tem que ter de ouvir problema de Bafata hospital de Bafata vinte já passa mal não assiste que é conversa e coisa caminha assiste mesmo para segundo também para para perder populações que nesse momento vinte já passa fome na Guiné-Bissau ou seja na república de Guiné-Bissau para contratar alguém e não é que pediu arranjar mil francos para pesar um quilo de arroz para levar menino na casa ou arranjar três mil para pagar explicações do meu filho está acontecendo no canto que teve três meses que cada mês mil francos e muito triste que 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 pa vinte não passa fome nunca tem união gost de que sinta para acompanhar primeiro botou alguém que vizinho está tirando o da falar como pão c sinta com família os que tem aqui Então a gente não anda com a cara triste, eu estou contando com o pecado, com a tristeza mesmo na cara. A gente não sofre. Então eu trouxe eu a pé de bairro de ajuda, ou de aeroporto, para vir para a praça, para vir buscar só meio quilo de arroz para levar para baixo com esse filho. Não tem que se preocupar com isso, e não segurança, não fala segurança em geral. E coitados, essa missa manda essa mensagem para a ministra do interior, que é de ouvir, porque não segurança, porque todos eles me vieram fazer trabalho, aqueles que não saíram de casa, para vir fazer serviço, é que deixaram nada na casa. Toda a própria firma mesmo, triste, uma maneira que tem para falar de vir trabalhar, e tem que perder que fim de missa. Você acha que o salário é pouco, onde eu vi que é que eu não podia fazer isso? Um saco de arroz com 5 litros de óleo, e aumentado a riba de salário. Essa é para tudo em geral. Talvez a pobreza estará para ter um bocado. Não para, Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Baisek Kassama, deputado Ilírio Vieira Té, e depois o deputado Bambacote. Obrigado, presidente. Bom dia, caros colegas deputados. Presidente, em três minutos de morna, portanto, senhor presidente, primeiramente, me esquece de falar, é bom para não ter uma hora de cunçar a sessão fixa, e não ter uma hora de saída também fixa, porque a moralidade que não vai nele é muito cansativa. Não quero estar por um concílio, o Mangra, a fazer esfora, não cunçar a sessão 11 e tal. Não quero ser que não vai até cá, agora. Então, é bom para, religiosamente, não conseguir cumprir com a hora que não é a sessão e a hora que não é a final. Senhor presidente, permitindo só, vamos fazer uma abordagem rápida sobre a situação da minha círcula, que é a círcula 9. Ainda que não tenha estado, não tenha dificuldade de transporte público, não tenha quatro ou cinco parágens de polícias de ordem pública, conditores, falapantinha de recado e do comar, não precisa ter só dois na círcula 9. Ou seja, na Bissalanca, com o próprio Quinhamento. Mas eu estou com os ali na Bissalanca, só na Bissalanca eu tenho dois postos de controle. Só lá. O bairro, o bairro, o bairro, o bairro, eu tenho mais um posto. Agora, quando eu busco a entrada de Biximito, eu tenho mais um outro posto de controle. Portanto, tudo para a gente, a gente está pedindo dinheiro. Então, é bom no Ministério do Interior, para levar um assunto muito sério, para poder retirar os restantes brigadas que estão lá, para não ficar com luz, com gás, com o gás, com o gás, e o suficiente para poder fazer controle na aqui zona. Uma outra coisa é a questão de roubo de vacas, que o papel dele para a gente de Canchungo, não tem também problema na região, na Círcula 9, não é que não é uma pesada de uma esquadra, concretamente na Reino de Torno. Não tem nem só Nondam, não tem nem Quinhamel, não tem nem só Nator, que está facilitando e tem que ir cruzando entre eles próprios, para poder fazer melhor controle, o que tem a ver com o roubo de vacas, que pensam com a nossa escudo, cada quinta tem que ter problema nessa região. E bom para o Ministério do Interior, empenha fortemente nessa, porque isso é uma ação que está a causa da morte, gente está molestrado, e o catói gente se próprio não é prendido, presidente, aquilo é o que é mais preocupante. Gente está com o mito, o catói gente não é prendido. E também que armas, que estão fazendo medo de qualquer um, armas que vão utilizar para não forçar defesa de segurança. Me pensa, e bom, não leva assunto muito sério, o Ministério do Interior empenha fortemente, não pode pôr o fim, é prática, não acha como é, catói a própria economia familiar nesse caso. Uma outra coisa, senhor presidente, não vou fazer algumas questões ontem, infelizmente não quero responder para o Conselho de Administração, pois embora não aprovar, não aprovar o orçamento, mas não gostava de ter aqui resposta de porquê que tem aumento de número de funcionários ali na Assembleia Nacional Popular. Eu não vou continuar a insistir, porque não pedo de explicação, para não poder entender o que é que está na pasta. Porque nunca por estar na papel de um consumo de 50 e tal por cento, só na massa salarial, se ainda tem uma explicação plausível. Obrigado. Obrigado, obrigado, deputado Iridio Vieira Té. Na pasta, vamos na pasta, mas dá só um minuto. Vou falar como eu estou de acordo com a chamada de atenção do deputado Iridio Té sobre a hora de começar. Mas é bom para não entender outro. A hora de começar, a gente está no nosso entendimento, na perspectiva de meia-se até isso também. para ver o quê? Porque a mim, pelo menos, a gente dá-se força para estar ali sempre nove horas. E tem reuniões preparatórias que têm a ver com a própria sessão. Início de sessão está marcado para dez horas, é verdade, mas o problema é só ocultar não é coro. O problema é antes daquilo. Então, enquanto não há guarda-coro, enquanto equipas na estabelecida, não está a aproveitar para fazer reuniões preparatórias no sentido de facilitar a própria condução do plenário. Se não vim falar com o Manolo Pui, dez horas, exatamente dez horas, significa que, dez horas não vai ser chamada, não marca a falta, e não continua. E lá não tem medo que o Maname e o Guilherme ser o primeiro que não marca a falta. Não é? A boa prova? Boa, está bem. Está bem. E está vindo cedo, mas está vindo cedo. Obrigado. Deputado, mas não registra e, de facto, a nossa estuda não devida esforça no sentido de dez horas, de facto, não funciona. Bom, bancada, se que está a fazer concertação de manhã, talvez eu tenho que fazer força, vou começar a estar a concertar um bocadinho mais cedo, para dez horas, não tem de estar a fazer. Mas, na garantia, se não tem de coro, dez horas, não começa a dez horas. Ok. Obrigado. Deputado Bambacote, e depois deputado Malamane. Obrigado, presidente. Presidente, não me este repisar na situação que decorou no setor de farinha, concretamente na Birkama, daqui uma situação muito preocupante para populares, para quem diz que não vive na que aldeia, presidente. Eu penso da maneira para que a Assembleia tome disposições para poder mandar equipa no terreno, nos colegas deputados bem, e, verdade, como aquilo não contribuiu para paziguar a situação, mas é necessário para a Assembleia interpelar o governo, sobretudo o ministro do interior, para poder jubicar que medidas que não é tomado para estancar a situação. Porque, na verdade, T.A.O.S., a tensão está ainda muito alta na situação, somente, possivelmente, nós estamos aqui no setor que não é legítimo, então, nós estamos acompanhando a situação, não sabemos o que está acontecendo, lá, e falta mesmo um pouco, pensar, forças de defesa, não ganha papel de forças de segurança, porque ele estava no terreno, mas é que consegui bastante a situação, e foi intervenção de forças de defesa de militares, mesmo, que foi conseguir calmar um bocadinho, mas até quando? agora é necessário e urgente, mesmo, presidente, para essa situação, para tentar ter ouvido como é que não é resolvido, ora que guintis na chegada numa situação que é na cambada, para pôr, para questões de etnia, de raça, de outra coisa, e muito complicado, não pensa ali, assembleia de povo, e assembleia nacional popular, não pode ter liberdade de pavial, mas é bom, também, para não chamar outra atenção, para guintis, cada quem, aqueles que puder ajudar para calmar a situação, em ambas partes, ou depois para guintis calmar, porque não pensa ainda, na terra, não tem ainda guintis que tem ainda capacidade, que tem ainda força de papel da comunidade para ir para calmar para a situação de ouvido como aqui não é resolvido. O que é que eu gosto de concluir mesmo? Sim, não, o que é que eu me conclui mesmo, presidente, e situação social, também, de facto, está difícil na terra, e é onde alguém fala ali como a saco da rosa está na 22 mil e tal, é falado como 17 mil e 500, mas talvez fica na toda parte, e tem cantos onde é que tem a oss e não é vendido na que preço, para o governo fazer esforço para poder uniformizar o preço no espaço de território nacional. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bamba Cote. Ainda falou para o governo controlar a distribuição. Sim, sim. Deputado Malamane, eu só, para não entender outro com a, para vir, eu não tenho só 12 minutos, agora que eu falo para concluir, e para acabar queira se chine e custanela, para que se abri outro e para gostar de entrar no tempo do meu companheiro. Deputado Malamane, e depois, deputado Saïda. Bom dia, presidente, obrigado. Anonyme, papilha de círculo 14. que está levando o setor, contúbel e ganado. Praticamente, gente, papilha de círculo sobre a estrada, e não tem problema sério na estrada que está ligando tantas coisas a Cambajú, que na verdade é a estrada intransitável, praticamente. E outro aspecto também, que não é falado de estrada, é a estrada que está ligando contúbel a Sarabaca. Se não recordar, não se lembra, não se lembra, não se lembra, que estrada construída. Praticamente, que estrada, no tempo de chuva, ninguém pode passar lá. E a população está naquela zona, e não tem problemas difíceis em termos de saúde, em termos de circulação, de que população. e se não vai para a estrada também, não vamos falar da estrada de Bafatá, não vai para Sarangana, Sarangana, não vai para Sintiambaiti, Sintiambaiti para Gambana. É uma via de acesso na comunidade e que zona de grande produção. Então, a população de que zona, no tempo de chuva, é difícil de transportar esses produtos que estão a produzir, vai comercializar a nível de zona que tem ferras agrícola, está falando de um. E um outro aspecto que me se papel também, é a situação de água. Nossa população tem problemas difíceis na água de consumo a nível da zona, desse círculo que não é papel. E não me se fala também como em termos de saúde, não tem insuficiência de técnicos de saúde a nível dos centros de saúde que não existem naqueles zonas. E essa é uma preocupação maior grande que não tem. Penso como não me se fala de agricultura, porque realmente a região de Bafatá tem cerca de 20 e tal mil hectares que a gente pode produzir. Tanto tempo de chuva e semana tempo de seco. mas não já também no programa do governo não tem que falar de investimento agrário. Só para concluir? Não pensamos no investimento agrário que é que ele faz sido e que ele aquisitado meios de produção. Só que meios de produção que não podemos acabar com insegurança alimentar na Generação. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Malamane. Deputado Saeedu Mbalo e depois deputado António Una. Bom dia, mesas, bom dia, colegas deputados. Na própria na nome de minha região, Gabu, Circo 16, não tem problema de pulsores na secção de Bambadinka, na secção de Cancice. não tem problema de pulsores. Não me se pedi. Na minha região, não tem da banca Saaredelo, Sintiambamba, Cancice, cuja é sambala, que não tem problema de pulsores. É preocupação que não tem entre o governo para ajudá-lo. Na parte de campanha, eu vou tocar, mas eu não tenho muitos aqui, não tenho de campanha. na fala de mulheres também de Gabu. Não me se tiga sem preocupação, comerciantes de Gabu e mulheres para ajudar. E é que me se contá-los. De campanha na pera, outro biás, se chama monoturcateu. Obrigado, presidente. Obrigado, obrigado, Saído. Só que um passo, Saído embalou, gostando de garantir nome, Saído, que sai com balou, com balde, mas eu vou assim, como você não apanhar, eu pedi. não é? Deputado Antônio, uma, e depois, deputado, seco na balde. Vou falar muito bom dia a dignidade de que o deputado está na emissão. Presidente, a região de Kinara em geral, quando falamos do círculo 4, a começado de Mpada a Titi, o círculo que é o círculo 4. Mpada, uma semana atrás, encontrou uma situação desagradável. Tem a ver que hospital que existe lá, em Catene, médico, existe só um enfermeiro. Muito difícil. Também tem situação ligada à estrada, que liga à Fulacunda, Titi. Estrada, iniciado, é momento de estrada e parado de vida aqui. empresa tem conflito entre tribunal de conta que não cobraram outro valor, ele acha por bem, é que pode pagar que valor. Estrada, em Beres, está como estava, e danado, não. Mês de julho, é acontecido, uma situação desagradável. Homem, passam na moto, e tem conta que ponto que abriu, que volucionário, que na bin, e cai lá, e vai bat choro, mas quase faz outro choro. É momento, tem documento, onde tem contato lundo de empresa, liga, manda documento, desde que tribunal de conta, ele diger alguns pagamentos, que acha por bem, é que paga. falanguma, ele uma semana, ele retoma, mas ele continua, ele abandona. É bom, leva, sério, essa situação. Estrada, que liga, se concluir. Estrada, que liga, Fulacunda, Gampara, que se jem a estrada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado, seco, na balde. seco, no papel, não. Ok. Gosto, deputado, seco, na balde, e depois, deputado, mando, câmara. Desculpa, seco. Bom dia, senhor presidente. Só para informar, tenho minutos, deputado, Mariana Seedi. Senhor presidente, me esticou para falar, caros colegas deputados, de como a região de Gabu, na sua totalidade, e está abrangi, 9,150 quilômetros quadrados, um dos maiores regiões administrativas do país, e composto por cinco sectores administrativos, Boé, Pirada, Sonaco, Gabu e Pique. Na totalidade, tem 215 mil habitantes, e está correspondendo a 14,19% da população do país, e lamentável, e tem cinco sectores, só um liceu. Caros colegas deputados, qual tipo de desenvolvimento que não é papelhado? Não está perante o século XXI, 50 anos de independência, ainda não é papelhado de desenvolvimento. E que existe desenvolvimento sem educação? E que existe desenvolvimento sem pensar seriamente numa educação, para não filho que não é, caros colegas deputados? Setor de Sonarco, que é círculo eleitoral, tem problemas sérios, senhor presidente. Problemas sanitários, postos médicos, inexistência, um abandono total. Escolas básicas, senhor presidente, e caten-escola, um abandono total. Zona na vivina em isolamento, estrada, que está ligando a Gabu e Sonaco, nem a taba, paunca, fácil, senhor presidente, lamentável. População na vivina, um abandono total, ninguém, mas ninguém, o que tinha momento de campanha, a nós tudo, não está saindo na cura, não na caça a voto. Mas o que tinha momento de cumprir, o compromisso eleitoral, ninguém catafacei nada. Naquele momento, ninguém, mas ninguém, catafacei absolutamente nada. E lamentável, senhor presidente. O que a população pega-se a mota para dar bem de cem bocadinho de produtos que está produzindo, senhor presidente, não a autoridade está com essa prende cem motas para poder levar a ser produtos para o vizinho, o país vizinho aqui, Senegal, para vender a ser produtos. Mas não esqueci, como é, não tem estrada para poder ter a ser produtos para a região. Não estou obrigando eles a ter a ser produtos, a ser produtos na dana, é que pode vender também na vizinha, senhor presidente. A menina pedi, caros colegas deputados, não façam a influência, não exigem o governo para fazer alguma coisa para as regiões, para os nossos sectores, porque lamentável. Leções na antiga, mais uma vez, não não consegui para buscar voto, façam compromissos que não cada um cumpri. Minha eleitorada na sonaca falando com aqueles computadores que deveriam dar para estudantes, eles sentem a pedir para eu usar do que dinheiro para dar facilidade para cumprir as estradas, para dar escola para ser afim de ser neto, porque também para ser afim de ser neto, também um dia por isso juntado. Esse que desejo que é ter. Senhor deputado, a grosso maioria de uma população não vive numa miséria absoluta. O senhor Mingueres está na roubada, o senhor Mingueres Bideira está na roubada. à luz do dia, não falando por autoridades que não cobram galinhas, cito, produtos de pequena necessidade que não circulam dentro do país, guintos não cobraram imposto a canadá de recibo, para não confirmar que alguém se contra a finança que não cobrou imposto ou não. Caros colegas deputados, e para concluir, presidente, desculpa, não tenho minuto de colega, senhor presidente, não pensa como a ikiga hora de não assumir compromisso, de não dirigir no próprio dirigentes e não colegas, não irmãos, para começar a pagar a pensão alimentícia nos filhos que se nascem no país. Guintos está caçando sem ninguém ou é tenê sem concubinas. É castanha que paga a pensão, é tapada só que a linha é deixada. Depois, guintos que castanha cumprem sem deveres. não acha como a ikiga momento de não fazer exigências. Senhor presidente, desculpa, para concluir. Não, deputado, desculpa, só ainda concluir. Os estão a seis minutos. Obrigado, senhor presidente. Os estão a seis minutos. Misty, para tudo, bancada, compreendi como é. Hora que alguém invoca, como é tomar minuto de um outro colega de bancada, significa como na ronda que não vinha a seguir, na camba aqui, bancada. Sabia, mesmo que não dê 12 minutos a cada elemento não se veja como é que é na tiga. Então, se nós estamos na baira rotativamente, se nós estamos a dois minutos, significa como só na outra ronda que outra alguém na papel. Aí fica claro, não é? Deputado, manda o camarão e depois o deputado saia do balde. Muito obrigado, presidente. Presidente, é nosso. Em primeira mão, não me este saudar. Que feliz iniciativa da Assembleia Nacional Popular de pôr à disposição de deputados, centro de saúde e mais outros apetrechos para poder ajudar realmente serviços parlamentares. Não penso como a saúde é muito essencial, permanência de médico ali, portanto, penso como aquilo é lá e assunto que não interessa todos os deputados. Presidente, da mesma forma, não me este saudar prestação de nossa eleição, de nós juros, que está fora, que está na representação do país, é ter um empate e uma vitória. Não penso como a nós estamos na Assembleia e merecer realmente uma apreciação positiva. Um aplauso, portanto, para todos os juros, que está na fazenda de um bom trabalho. Presidente, a mim penso como a nós tudo que está ali, nós estamos representando o povo, não me estou aqui nem melhor, mas, para mais que não tenha programa bonito, para mais que não tenha dinheiro, que não puder apoiar, ou que não puder arrecadar receitas, se não comportamento, se não quer investir na mudança de atitudes e comportamento, para positiva, não vai nenhum carro. por isso mesmo, como a da mim pensa como na papia, na questão genérica de Guiné-Bissau, que é que o nosso Estado não assiste na Guiné-Bissau e comportamentos que está apontando. Para ver aquilo, não pensa como há, não diz que que educação moral para voltar, portanto, para educação, para ciência, para quem dispõe ter outras formas de comportar. Comportamento que eu não tenho, não quero falar só com o maior país e vizinhos que nasciam, mas tem uma influência que é muito bom, portanto, para nós, de juventude, sobretudo. E para concluir? Para concluir, presidente, está sem jeito, porque realmente assuntos contêm ali. E só para falar com o maior, não tem que ser já bem. Na nossa região, nas sedes administrativas regionais, tudo está degradado. Palácios regionais, a partir de Bulama, que é a antiga capital, para todo o resto dos setores. Eu gostava, portanto, de estar. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado, mando o camarada, deputado, saio do baldeiro, e depois, deputado, reculando em cada. Saio do baldeiro, saio do baldeiro, que papel é. Mas ele, ele, a gente é uma boa, saio do embalo, a boa papia, mas gosto na pasta, saio do embalo. Ou na pasta, não é? Obrigado, deputado. Deputado, reculando em cada. E depois, deputado, Artemisa, Yassi. Bom dia, presidente. Digníssimo, deputado. Presidente, parece que o deputado mandou de um lado, porque também, o camisinho ficava indiferente, não tem filho quando jogando a seleção, para felicitar a seleção, e felicitar também, Mr. Kandé e Confederação Nacional. Presidente, a nossa homicídia de rede de água que começou a ser montada no corredor de Micheia, e que está nessa fase de acabamento. Mas não preocupação em nos centrar na gestão de nova infraestrutura que está na montada. E uma infraestrutura gigantesca, onde aqui tem um depósito de grande quantidade de água, mas não está preocupado por aqui, com isso, como aqui nós gerimos. Sobretudo, para investimentos que estão fazendo lá. Daí que, não me pedi, aqui em direito, Ministério de Recursos Naturais, para começar a trabalhar no sentido de como poder fazer uma gerência mesmo direto. que a nossa opinião, a nossa proposta, junto com a administração de Bissorã, com a secção de Micheia, para ouvir essa cinta, é de ouvir como é que poder, de preferência, perceber os filhos do local, de localidade, da própria, para eles próprios gerirem. Porque se existe alguém de fora, não existe problema lá na gerência. Essa é uma chamada da atenção, como se chama para o governo e para o governo local. Outro assunto também, como se disse ali, é o problema de infraestrutura, que o pesco foi lá. Não é momento. Minhares Bidera falam para quem esquecer a oss, para quem passa a oss, em Capapial, e justamente de que contentor que pôde lá. E contentor nem momento fica fichado. A nós não servir para a experiência. Tudo que é ir de frio, para trabalhar e para, velocidade de estrago e está multiplicado. Obrigado. Portanto, não pedi. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado, deputado Encara, deputada Artemisia Yassi, depois deputado Seco Uma Rubalde. Bom dia, senhor presidente da Assembleia Nacional Popular. Bom dia, mesa. Bom dia, digníssimos deputados. Presidente, antes de não começar para o piano do meu círculo, para me pedir a Deus para o meu irmão grande, deputado seco e deputado assim, para poder ir mais rápido para retomar esse trabalho. e no círculo 03, não tem mangas de problema, mas dentro de que mangas de problema, prioridade, que o presidente pudim que o chigantá no governo, para ver que nós achamos de extrema importância e não precisamos de intervenção rápida sobre isso que seja a saúde. A nós, no círculo 03, não temos centro de saúde, mas não temos pessoal, que seja técnico de saúde, e não temos médicos, química em geral, temos médicos. Não tem enfermeiro, não tem enfermeiro, não tem paterno, não tem analista. Mas o que está acontecendo? A nossa população também consulta no centro de saúde, na Pateá, concretamente, no centro de saúde de Buba. Ela está consultando, é fazendo análise, é dado receita, para ver que dentro do hospital tem medicamento. O hospital tem medicamento. Também, o que eles querem verificar para internamento? Presidente, o hospital de Buba tem só uma sala de internamento. Que sala está juntando homens, mulheres, meninos, tudo. Que grave. E a minha população, não recado para a gente cantar, é pedir para aumentá-los, duas salas de internamento. Para concluir? Concluir, concluir, que é o nome? Obrigada, fica para outro biaço. Ok, perdão, tem pouco falar com a... Obrigado, deputada Artemisia, deputado Seco Umarubalde, e depois deputado Félix Nandung. Boa tarde, mestre. Boa tarde, senhor presidente. Na papia, na nome do meu setor, Círculo 17 de Prada. Na Círculo 17 de Prada, exatamente, não concorda com o doutor Seco, que papia ali, coisas de educação, escola. Não tem muito problema de escola no setor de Prada. É fronteira. Hoje, um dia, se eu cortei, se eu cortei, entre Prada e Cunha Nau, eu vou chamar de 400 crianças que cortam a fronteira para ir estudar. Logo, o setor que tem por sores, na Círculo 17 de Prada, é uma secção que construiu a escola. Já que três anos, que por sores, que padidu, na memo que a tabanca, ele mora já que três anos, até hoje e catené por sores. Uma secção inteira. Logo, na Herba Akunda, na identifica memo tabanca, Herba Akunda, lá, ele tem problema interno entre jarga, safe de tabanca, com fiscais. Logo, se é problema interno, eu condeno na escola e catené por sores. Logo, na Cíntia, é, na Cíntia, a Cíntia, a Aliu. E tem 112 crianças, na un sala, que catené nincéis metros, e catené por sores, integrado. É por sores, na memo que ele tabanca, que padidu lá, é camisipir de ser educações, de criança, logo, e organiza, e faz essa organização, e faz lá aquele por sores, e tá facendo três turnos, ele sozinho, unhocha kuma, e unzusto, e, ikazusto, paginti, estacinho, logo, amanhã, nadia, tiresistu, uora kibubar, rezistu, itafalado, bukata papia, benkirioro, bukasta integrado, na ginebi zao, notachomado, naniya, na reziongabu. Obrigado. Obrigado, deputado, deputado, Feliz Nandung, e deputado, Sandi e Fabi. Obrigado, presidente. Me estei falado, um assunto, que me pensa, como é, e o conhecimento, de todos os guinenses, relativamente, a nós cidadãos, que aprenderam, na plena função, já há um ano, no setor de Cassini, no momento, que é na facer trabalho. Me estei lembrando, a gente escumar, até agora, e agora, volta a ser casa. De forma que, é preciso, para aquele direito, pelo menos, para chamar de licença. porque, é fazendo, de forma que, neste momento, o próprio, que a gente pratica, a criação, é continuando, no vale, no mar, que zona. Gosto, até bem, ter na zona de Cassumba, para quem conseguir, lado, pensar como é preocupante. Outra coisa, como, não tem estrada, que tem liga, que é boquê, que, neste momento, está controlada, está na facer intervenção, mas, na população, que está praticando, aquela estrada, tem dificuldade, preço, que, está praticando, 12 mil, maquigossi, e 20 mil, na mota. O que, que é boquê, pensa como, o verde, ele toma, ele de licença, porque, invocar, é difícil. Também, me referi, a estrada, de Embrém, para, Cabudu, com um projeto, ali, acho que não fazemos intervenção, naquela estrada, e chega até, a certo ponto, que está, parado. Que negócio, para que, para, Cabudu, vou ter dificuldade, de acesso. Então, é, também, que, me este, lembre-te, ver, com uma, população, daquela, ela, tem, grande dificuldade, e, hora que, chuva, inicia, claro, que não consegui, entrar para aquele lado. Só para concluir, deputado. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, obrigado. Sinal, que, fazia o balí, que, para se comendo, perturba, e era, para vir, na ausência de deputado, alguém informa, como aqui, que estava preso, e foi, e foi libertado. Então, e era, que informação, que estava, na dado. E tem um deputado, que não invoca, regimento, sim, deputado, do, olha, que legal ponto de regimento. Obrigado, presidente. Que legal artigo do regimento. Que artigo. Então, se vai para citar, clima, a cana favorecendo. A nós, outros, não quer saber se dentro da sentida. Frio, está muito... que é, que é, que é uma questão de saúde, tem razão. Então, para regular, para regular com o zambocadinho. Está bom. Obrigado, obrigado. Obrigado, sim, 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 que é, que é, que é, que é, que é, como não é, eu falo a voz como a farinque capitale, que avançou ou não. Bota, fica a voz e reclama. Ela vai, ela. Bom, antes de me passar, deputado Sanji Fatih, antes de me passar, nós recebi uma indicação de como não tenei um aniversariante, na sala, a voz, que é, deputada Dara Fonseca. Não me estive desejado boa sorte, longa vida, felicidades, parabéns. Parabéns. Obrigado, sim, obrigado, parabéns. Sim, deputado Sanji Fatih. Obrigado, presidente da ANP, permitindo saúde aos meus colegas, deputados, para falar com uma, não é, não é, eu vou usar de palavra, a semelhança de meus colegas, mas tem alguns aspectos que não me se levantam, não sou ligado, a nosso círculo, que está juntando, com o presidente da ANP, e minha irmã, que está ao lado, não voltei a insistir, naquilo que o meu colega deputado fala ali. É bom, não cumprir com o horário, e a nós que temos que adaptar, há horas que definimos, de 10 a 4, se que assim está perturbando, e está descontrolando. razões para ver que, é que terá o tempo, nem polha, nenhum documento, ante o último parlamento. Esse é um aspecto. Outro, como se chama, não comissão, comissão especializada, de tudo que não tem, é que não papel, substituir governo. se tem alguma ação, ou problema entre a nossa população, com natureza criminal, não deixe a entidades, encarregue para a nossa segurança, e ordem pública, para depois, perpassar trâmites, de onde é que não vai, sem prejudicar, nas possibilidades que não tem, para ajudar, na resolução de que problema pacificamente. Obrigado. Falando na casa do nosso círculo, nunca puder, nunca é vocal, de para ver um círculo, que não deve, votos, nas duas viagens, que não vai a eleição, e, a maior parte da população, está pensando, como a presidente da ANP, que é nascido, primeiro-ministro, assim, não estrada, que está saindo, de sobrado, para vir para o estádio, 24 de setembro, não está chamando, cintura, pepo de alcatrado. Honestamente falando, se bujube, kuntum madina, ou seja, kuntum, círculo 28, e composto de sete bairros, dentre eles, kiltum madina, que é o pachoma. Pensa, presidente da ANP, enquanto, engenheiro, recebi como, dia que não desencrava, a estrada, a partir de sobrado, pachiga, 24 de setembro, problema de engarafamento, que não está para pé, ali na missão, portanto, esse aspecto, esse aspecto, não dividir, mencional, não só para o interesse, do círculo 28, mas para a missão própria em si, para a missão, extremamente importante. No novo governo, o governo anterior, estava já proposto para fazer aqui a estrada, em termos de financiamento, estudo, estudo fazido, no papel, sob o controle, do antigo ministro de obras públicas, que não tem nessa sala ali, em cada mal fórum, já vim a falar de, portanto, para falar com o governo, enquanto unidade, se não é que está falado, menino cedo, mas só para coisas positivas, se é assim, para desenclarar a missão, e bom, não prestar maior atenção, aqui em estrada. Mas no círculo, à semelhança de outros círculos, não tem problemas de centros de saúde. Na primeira campanha, infelizmente, não está procurando ajudar, no que é possível, apesar de que a gente tem boa ajuda lá, de interpédio, mas não dá tebulanhas, quando não pedem o Ministério da Agricultura, para fazer tudo o que se alcança, para continuar a ajudar, para que a gente tenha se tapado, porque de fato, ele pode produzir, se uma não qualquer região de Norteira. Portanto, é isso que não me se vai falar. Obrigado. Obrigado, deputado Sanjifati. Se uma deputada não fala com a nossa que de que círculo, não se diz que tem que adiantar para nós um pouco que estrada. Mas, talvez, é importante, se uma invocada, se uma engenheira de que zona, falar com a que estrada se tem escrito, aqui que não está falando, cintura de visão, e, portanto, primeira fase, fazer o T alfândega, segunda fase, deveria permitir não só levar aquilo que o deputado acabou de falar, ter sobrado, mas entrar, ligar a bairro militar, mas, sobretudo, ligar-lhe ao aeroporto. Portanto, a partir de que zona, de, de, que o que se casa de deputado, deputado não, de ex-ministro, como é que se chama? Como é? Marciano, Marciano Silva Bradeiro, a partir de lá, deveria ter uma bifurcação, não só que não entre a via sobrada, mas outro que não continua para o aeroporto, porque as vias, e vias que deveria, aeroporto a porto, se entra para o centro de cidade. Agora, que reparações que necessário, lá já nós, notado, dobra não manga, não avança. Acá pensa que uma bavia de encarcer o primeiro-ministro que estrada deveria ficar. Ok, ok, tem razão, tem razão, tem razão. Deputado, o que é que estou na condição? Como é que vai fazer? Para responder? Não. Não. Não, não. Que lá é com a dinheita que está no geral. Não é? Não, não, não. O que é que eu tenho que falar? O que é que eu tenho que falar? Lei? O que é que eu tenho que falar? O nome não é lei. O que é que eu tenho que falar? Não convê? Sim, sim. Muito bom dia, senhor presidente da ANP, e obrigado, colégios deputados. Não, a minha primeira coisa, não perdi alguns segundos, não, coisa que é muito importante para nós. A minha pensa como é uma hora de tempo, antes do ordem do dia, e tem que estar muito bem dividido, porque se não quer dividir essa hora, ainda tem deputados que não vêm para mim, para perder esse círculo, nunca mais se cana de chique de papel. Por não apanhar uma hora de tempo, não dividir minutos, não entregar bancada. A bancada está assim, como é que não se diga? A bancada é 100 minutos. Se não apanhar uma hora de tempo, 60 minutos, não dividir, para 120 deputados, está 0,5. Se eu apanhar para 54 deputados, eu te dou 27 de madame de Kuzala, de Kuzala, de Kuzala. De novo, de mim, pronto. Eu vou para a madame, eu vou dar 14 minutos, eu vou dar 6 minutos, eu vou dar 6 minutos, eu vou dar 1 minuto. Está bom, está bom, não deixe a deputado. Agora que você saiu de lixo, uma sobra que 10 minutos, que 10 minutos, vou dar dividir 2, 2 minutos, para a madame de Kuzala, que está 29 minutos, madame de Kuzala, que está 16, depois PTG está 8, depois Kuzala, que está 5, depois a puta está sobrada que 2 minutos. E cada bancada está a gerar 6 minutos, como é que cada gente que na papia ose, amanhã cada gente que na papia, e a rua da manhã cada gente que na papia. Ok, então, não vai já para, para acabar, está aqui o resto, porque não é minuto quase. Ok, não acaba de ganhar minuto mais, não vai para. Bom, não papia só de canchungo a ose, porque não tem minuto para papia. Luz de canchungo e continuando a dar problema, luz de canchungo continuando a dar problema à população. Não papia vai já na canchungo, hoje a presidente vai canchungo, a presidente da ANP vai canchungo. Gente continuando a pagar 30 mil só a lugar de contador na canchungo, até a ose. Ministro primitivo, hoje é bem lá, como ainda resolvi que problema, até a ose, que problema que resolvi? Deputado, tenho que concluir. Tenho que concluir. Ok, obrigado. Não aguarde para outro dia. Já, obrigado. Deputado, não ouvi com atenção e em pensar no estudo, não respeita a boa proposta. Mas é bom para falar com a mãe, esse pode ser de uma modalidade e se não existir, não pode aplicá-la. Mas esse que não aplica também, ele vai dar o mesmo resultado no fundo. Para ver, o que está acontecendo? Nós estamos passando sequencialmente. Nós estamos começando desde Apu, PTG, PRS, Madem, Nobem. Mas se alguém lenta e fala com a mãe e toma minutos de si colega, significa com a mãe na que ronda, na camba, que bancada, na passa a outra. Significa com a mãe que outros bancadas na papia massa, de que que outros na papia. Mas eu estou de acordo se bancadas e boca com a mãe é preferir, é método. Uma fala, não é que eu vi o número de guindos que escrevi, não fazia divisão, de maneira que a guindos calculava, não fala chefe de bancada para ir distribuir para a coisa. E que tem nenhum problema com esse. E que tem nenhum problema. Aquela não podia executar assim qualquer problema. Deputado Lamine Ibaldé e depois deputado Honório Pedro Gomes. Deputado Lamine Ibaldé e depois deputado Agnelo Regalda. Bom dia, senhora, senhor presidente. Cumprimentos aos digníssimos deputados. Me esteve rápido a fazer conceder-se algumas considerações. Mas o que tem a ver com o círculo 8, Nhacra, Mansoa, círculo de primeiro vice-presidente, círculo de dinheiro, um grande, Papa Mané. Deputado Papa Mané. Bom, primeiro, para falar, é importante dinamizar comissões fundiárias, atendendo recorrentes conflitos fundiários que tem na zona, sobretudo de Nhacra. Na passada recente, não resista com tristeza o que aconteceu na tabanca de Nhacra. Então, comissões fundiárias, uma vez dinamizadas, é por ajuda que eu não resolveu esses problemas que continuam a persistir. Outra questão tem a ver com melhoria do estatuto do comitê de tabanca. Sobretudo, na reforça, se puderes, é ter desempenho um papel fundamental na resolução dos problemas na comunidade e se relaciona com o poder local. Certo de como há estatutos, e cá está definido claramente o estatuto do comitê de tabanca, e é que reforçaram os seus poderes. E que, na outra hora, está em fraquecer, etc. Portanto, é importante reforçar os poderes do comitê de tabanca. Outro elemento importante para a TC, e tem a ver com o da atenção ao hospital, ao centro de saúde Irmã Valéria, de Nhacra Terra, atendendo o trabalho que as estruturas sanitárias sejam a fazer, não só para o setor de Nhacra, mas também para todos os setores circundantes. Portanto, é a única estrutura sanitária, no momento, que está na resposta a problemas de saúde naquela localidade. Portanto, é preciso prestar muita atenção. Outra questão importante, vou falar ontem, mas só repisar, é a falta de tribunal no setor Irmã Valéria. É um setor que não se vê que tem problemas de mangal, mas é que tem tribunal. E também estrutura de segurança que não tem, quer polícia de ordem pública, e quer, a corporação do Guarra Nacional que está lá, está com número insuficiente de pessoal, está também com falta de condições de trabalho. Ou seja, muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Em relação ao centro de saúde de Nhacra, por falar, está programado uma visita para o fim de semana, e, portanto, soume-se acompanhando lá, eu estava aí junto. Deputado Agnelo Regala, e depois, deputada Gabriela Fernandes. Muito obrigado, presidente. A mim, este papel é sobre o círculo XII, mas também questões que têm a ver com a nível nacional. Tem a ver com a preocupação relativamente à castanha de caju, o escoamento de castanha de caju, que não quer se vinda, se aqui a 40 mil toneladas, uma parte não se vê seimas e dívida continua, portanto, aquilo é por vir ter impacto na próxima campanha de coco de caju, que não é preparado. Mas, particularmente, na Bafatá, não o papeva com o ministro de Comércio, e houve uma reunião, para a possibilidade de facilitar a exportação de castanha de caju para Senegal. Aquilo é para vir de quê? Porque, de facto, que o coco de caju, que é coadido na Bafatá, é de melhor qualidade, e tem sido até bisal, e teve que arrebantar. E não tem receio de que o sacabino tenha um impacto negativo na próxima campanha de coco de caju. Nenhum momento houve uma redução de pagamento de taxa de exportação para 750 mil francos, 50%, mas, mesmo assim, finanças na cobra 20 francos por quilo, e alfândegas 19 francos por quilo, e que comerciantes, que produtores, como a Elze Catane Meio, para pagar aquilo. Portanto, e tem risco daquilo, o coco de caju fica ali, com um aspecto negativo para nós. Um segundo aspecto, e tem a ver com justiça, e na PAPA do Tio de Justiça, da ausência de tribunais, mas praticamente tudo no interior do país. Na causa, não é que tribunais que a têm, e tem agentes judiciários que estão colocados lá, mas que a têm a competência de exercício de justiça. Mas é na Fazil. E não é caso particular, não é caso que passa na Cossé. E na Cossé tem um indivíduo que tem estado, inclusive, na prendigintes, na multagintes, na valores exorbitantes. E o tribunal que a têm lá, eles, a população, se chamada, se notificada, e tem que deslocar até Bambarinca. E aquilo lá, está tido-se problemas extremamente sérios, não receio, e para que aquilo acabem tido-se. Outro tipo de problemas, de gente começar a fazer justiça, e de desobediência, portanto, à justiça. Portanto, e era bom para o Ministério de Justiça prestar atenção em acaso. E está a concílio, e está a concílio na Cateó, e está a concílio na Manga do Toscau, sobre a Mananhá, sobre a... Portanto, essas que eram coisas que o Ministério da Lua. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, deputada Guinella Regala, deputada Gabriela Fernandes, e depois deputada da Inhála. É questão na bolista. Sim, muito obrigado, presidente. Não sei muito breve, e ainda não repisa naqueles que falaram, mas não estou gostando de informar, embora, e seja na Bion, não pense em todas as regiões de Tene, jovens têm a fome de trabalho, e têm as iniciativas, mas pensem que componente que está falando de pobreza, não pensem em financiá-los, porque com um financiamento grande, é regrupo entre eles para fazer esse trabalho. e muito triste, que é que não não é. Agora, quando não falam de jovens, e tem prioridade, em cima de prioridades, prioridade, jovens raparigas, que se trabalham e fazem finanças, e depois não estão entrando nos jovens rapazes, que para ajudar a promoção de emprego. E a não, não se fica mesmo na boca, ou com a casa, e é difícil, e pouco consolidar a boca, a casa, o Itália é bom ano, por isso, o nosso governo tem esse programa e não realizá-lo. E cá faz, não chega três meses e fala, o governo faz isso, tem que fazer aquilo outro. Não tenho certeza como é não fazer, mas quando eu esqueço, parte-lhe. Jovens, cabacei estudos, bolsa cá tem, mas ser regrupado em uma atividade, é por isso fazer, pertence a emprego, pertence a dependência. Não está a falar também em apoio através de fatores de produção, meios de produção, através de motobomba, porque mulheres cansam, é cansam, mas eles acatam abaixo, tudo ora na grande maneira de ter saída. E para aquilo lá, não pensa que eu, deputados só se atuam nas áreas, e que até nenhum deputado carrega essa manga, e só estradas que a política ganhou, mas tudo colado de trabalho deputados fazer. Mas não pensa em apoio de mulheres no meio de produção, porque motobomba, deputados estão cumprindo, mas cana chega para tudo. Ora, quando a palha está falando, nós agora, o cana da anel, saúde, não pode pegar, mesma coisa que não passa no círculo 03, e passa no biombo, sempre não está chamada a atenção. Biombo, que não tem nenhum médico, e aquilo lá, não resolve o problema, ou não tem adibição, tudo, não leva biombo, porque biombo, biombo nem conecta biombo para não fazer. Não tem paciência, não jubi. Pesca artesanal de biombo, o que é que não passa? Pesca está lá, e cá na trabalha, que material que está lá, esteja rudimentar, e outro, não vai para baixo, para recuperar. Que painel solar que está lá, o Ministério de Pesca, tudo, como a noiva, é cá por ir recuperado, porque, que é o tal partido que o público é que não trabalha. Não tem que utilizar outros meios, outra maneira, outra estratégia, para poder ter que população também, população suma tudo, com ninguém que monopoliza, que trabalhe, não consegui fazer que trabalhe. Mas o Presidente, biombo, dentre os mais conhecidos, na pesca, na produção de tudo, colar e produto, nunca pode ficar atrás. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputada Gabriela Fernandes. Sim, deputada Daniela, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, colegas e dignos deputados. Não tem nem minuto de Orlando, com o Rui. Presidente, não me felicito e não me agradeço a colaboração de autoridade que está na secção de cair, para beber dias, não se vi e cá, de aos, má, de antes, e leva até tempo com dintos que vim pedir gazaio na noterra, estana da anã, no Taraf, para poder fumar peixe. E aos, que lalá, é cabapá, bim, patera, goce, na tambacumba, que entra nele na corta. Quim, cun, cair. Mas não se com o problema durante o último dia, a gente trabalha estancada e não agradeço a colaboração do jovem que ainda avança com esse nome ali, para apoio que tem estado na dada. E, senhor presidente, não agradeço o governo, através do Ministério das Pescas, que não caça. Na ontem, não se viu como esteve no setor de cassini, onde vai recuperar que infraestrutura que está lá. Não agradeço eles, para ver aquilo lá, e também vai contribuir significativamente na aplicação de ajudos que não têm no programa de governação para ter arrancado. Emprego, para promoção e crescimento econômico e redução da pobreza. E não vai enquadrar não só jovens, mas também não menores, para não ter sido uma amostra, quem conseguiu com um fumeiro grande que construído lá, e comecei já na fase de fumação de peixe valor acrescentado, que não agradeci. Pensa como a nós todos não consumir peixe fumado, mas peixe fumado tem esse perigo. Para não fumar qualquer lenha, e por acaso não falo como aquilo, mas se não notar os problemas de câncer estão aumentando na Guiné Bissau. Não toma sentido nesse não papial que conhecimento de causa de formação. Senhor presidente, para não terminar, para não terminar, não falar como ficar. Infelizmente nunca esteve no festejo de 16 de novembro. Fabiá nunca não fica dividido, senão não vai como quer. Fabiá não está na reserva, camaradas que estão ali, não não pode vai com farda, não pode vai como deputado, não está, ainda não fica. E na 24 não esteve na BOE e não lamento e que nenhuma ofensa a outra. Fabiá com estatuto com lei de ano e não lamento e não lamento e obrigado senhor presidente. Obrigado, obrigado deputada Daniela. Digníssimos deputados, infelizmente aqueles que inscrevi cá ou que não consegui intervi não conclui não uma hora de ponto antes da ordem do dia. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E lamentável para aqueles que inscrevi, nós é em Irmão Fambé, nós é também Irmão Malançambuco e Barrado. Não, não. Aquela é hora que cedo em relação à declaração política não é? Não tem que cumprir coisa. Não, não é? Amanhã não continua. Não, desculpa, desculpa. A mim pensa como a... Sim, sim, sim. A mim pensa como a Turugint não compreendi como a minha lei só, que é que bancada entrega. Conforme bancada entrega assim que na lei. Não é? Bom, deputados, não tenta ganhar tempo. Uma hora de debate sobre pontos antes da ordem do dia é bom, já? Para nós levantar questões, mas talvez mais importante do que aquilo. e para que essas questões tudo que nós debatimos caem no saco rosto. Para isso significar alguma coisa. Serviços de Assembleia estão a reciclar tudo, comissões especializadas, divido e levá-lo. Deputado Fambé, vai ao lugar. Artigo 75 do Prado Fambé, vai ao lugar. Que gula falava? Bom, ontem não falei como não tem uma agenda bastante ambicioso. Há ontem não avança aquilo, mas se não nota, não fica doce ponto que não vou conseguir avançar nele, que ele parte de convenções. Significa como é, não quer cumprir totalmente a agenda de ontem. Aos não tem que tentar bem um bocadinho mais. De acordo com a ordem do dia, no ponto quarto, não devia discutir proposta de orgânica e de processo de tribunal de contas. Portanto, um documento que estava ali, mas não houve todas as recomendações que deputados faziam na sessão anterior. Então, através do gabinete de governo ali na Assembleia, não contactei governo para confirmar como documento que da entrada corresponde de facto à última versão tratada na Assembleia na governo e não acaba informado como houve uma revisão feita para o governo que o documento da entrada ali na Assembleia aonde para ver aquilo a osse irá distribuído para tudo bancadas então e que tem de facto condição de ser tratada a osse. Não não deixa para ir distribuído a tudo bancada não observa aqui cinco dias que bancadas têm o direito de familiarizar que última versão que deve discutir e assim não espera como lá para início da próxima semana não tem condição de poder analisá-lo portanto em princípio documento não é distribuído a osse a distribuído segunda-feira informação grandada de como documento não é distribuído mas para dar até segunda-feira se não passa arriba de ponto número quatro no ponto número cinco de não agenda não tem comissões eventuais criadas em agosto de 2023 portanto a nossa estuda não a lembra hoje a gente não esteve ali reunido na sessão extraordinária não identifica algumas comissões que existiam aí mas que falado para deputados podia tomar posição com conhecimento de causa e era bom para trabalhar para te ensinar um relatório da avaliação para contar no qual âmbito que é dividido trabalhando assim deputados podem decidir se não renova aqui comissão se não fixar um novo termo de referência se não dado um outro orientação até trata de cal comissões e tem comissão organizadora de conferência nacional portanto não pedir para analisar se termos de referência e próprio criação de que comissão para te ensinar um relatório e que relatório está permitindo deputados decidir não renová-lo não ampliar não mantir o mesmo âmbito não reduzir ou não reduzir segundo e comissão eventual para revisão de constituição e criado comissão de trabalho e disse mas em vez de não tomar só decisão de que não acontece comissão não pedir para apresentar um relatório que relatório está situando os deputados em relação àquilo que a Câmara anterior está trabalhando a fazer assim não está tomando decisão com conhecimento de causa terceiro e comissão eventual para reforma do parlamento bom se não me se colocar num sentido mau lato e falar do Comenacedo um comissão para revisão de sistema político e reforma do parlamento ou seja pedando um enquadramento global de todo o sistema político mas especificamente também em relação à Assembleia Nacional Popular assim não não terão ideia de concretamente que é que não me se fazer última comissão eventual e comissão organizadora do dia do constituinte bom não se vi como a mas na linguagem corrente tudo o que está chamando comissão de Lugaiol mas e comissão organizadora do dia do constituinte tanto que deve apresentar no relatório desse trabalho e porque um comissão criado para a plenária de Assembleia Nacional Popular e deve apresentar contas a plenária da Assembleia para a plenária da Assembleia poder avaliar o desempenho que foi estabelecido bom esse aqui ponto que não entra não apresentação de relatório de comissões tem que apuntar serviços da Assembleia se não tem a presença de comissão organizadora de conferência nacional tanto coordenador de comissão e padre Domingos cá mas em termos técnicos quem estava ali que dia que nós está reunido e era doutor Alfredo Andem não que tem ninguém de comissão ali serviços legislativos que estão na nem na jubina não próprio não acamba mas não espera como serviços trabalhando no sentido de não politano ainda na do curso da nossa comissão eventual para revisão da Constituição doutor Vasco Biague sim se vi como deputado em termos técnicos e era doutor Vasco Biague não espera como é que se está na troca notas porque não é nome do doutor Otávio Lopes à frente de comissão eventual para reforma do parlamento será que aí está certo então comissão eventual para reforma do parlamento doutor Otávio Lopes sim por favor obrigado obrigado presidente não parece como talvez não teve uma compreensão diferente de trabalhos que suposto no momento na medida em que a comissão e na saída do banano objeto da avaliação de se pertinência para idade do seguimento e na sequência de que avaliação positiva aí sim não está afetado a respectiva responsabilidade no âmbito da comissão obrigado a minha compreensão é igual que do bom portanto é comissão não entra em efetividade só depois dessa avaliação que não fazia portanto tudo entra no trabalho que o doutor Vasco Viaghe deve apresentar só depois daquilo que não avança então não está fazendo o seguinte então propõe a plenária para não avança que apresentação de relatório de comissão organizadora de dia do constituinte não está avançando aquilo entretanto não está pedindo serviços para contactar o doutor Alfredo Andem que devia apresentar no relatório de comissão organizadora da conferência nacional e não está pedindo o doutor Vasco Viaghe para estar disponível para poder apresentar no ex-utro dos documentos revisão de constituição e comissão eventual para reforma do parlamento não está de acordo não está de acordo sim 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 deputado não não pedi consertação de 30 minutos 30 sim 30 minutos ok está bom só um minuto muito bem então não tem suspensão de 30 minutos para conciliação nacional se apresentação que resolução como vou chamar de comissão de boia que que tudo respeito bancada marinha por uma discusão particularmente de lugar de hora para não ter nenhuma informação nunca participar na quiato nunca ter nenhum tipo de informação e se nunca tem informação nunca pode discutir tampouco não elementos que estão na comissão comissão boa comissão 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 de conselho de administração é que não tem nenhum tipo de elemento nenhum tipo de informação sobre a realização de quiato bancada nessa consertação entendí como nunca mati nunca tem elementos nunca pode tomar parte portanto que doce comissão boa desculpando para todo cidadão nacional saber essa posição de maré para bem do país não me tem transparência a volta de tudo isso presidente permitem esse meu pedido pessoal que não pediu para cá não vai papel na rua mas seguinte não está papel na rua mas é direito que assistindo enquanto deputado com aquele deputado que está ameaçado e tem direito plenário para preocupação na não consertação tudo bancada parlamentar está preocupado inclusive ele recebe quatro chamadas que circulam na rede social Gervásio falar presidência da república montar um dispositivo de madame está claro tudo inclusive o guindes de PRST em Algoz ela mostra não tem que tornar público para que ninguém faça montagem de que que existia para mandar presidência da república amigas a carne cidadão está disponível para todo quem me espera no caminho está disponível mas aquela cara toda em crítica mantinha posição enquanto deputado se ontem ainda que 120 a partir da hora ainda que 140 150 não me punha problema ali enquanto deputado não é crítica tudo que está direito mas para você ver e quem que é público aquilo e bloquista de Pai Terra Arranca e um desbloquista mais importante agora alguma fala da presidência da república preparada para matar e porque algum plano guinte faça para matar a presidência o cara aceitava mas está disponível está pronto para todo deputado se aquilo e também não só atenção para guinte se que aquilo passa obrigado Obrigado bancada madem G15 não tem que respeitar direito de bancada fazer opções que me se fazia mas é a última parte que tem a ver que bloguistas de partido ou de não que lá partido se responde se é bloguistas é de fazer resposta a mim na singe aquilo que não agenda de trabalhos e na quadro de não agenda de trabalhos tem que lembrar tudo deputados que está ali de como é comissão se não é criado na plenária da Assembleia Nacional Popular na plenária da Assembleia Nacional Popular na primeira reunião extraordinária que não realiza é salão e levantado questão de trânsito automático de comissões que existiam na legislatura passada e falado como na altura que Assembleia Nacional Popular foi dissolvido e tem diplomas que estão agendados para ser devido tratamento então e deve ser herdado pés novo parlamento para dar continuidade contudo suma e passa algum tempo suma governo muda suma várias estruturas muda Assembleia Nacional Popular de forma soberana para poder fazer um uso mais adequado daquilo instrumento e deve criar comissão para comissão analisa conteúdo âmbito alcance de cada um de que comissões que criaram nota volta a plenária da Assembleia Nacional Popular que comissões está apresentando sem avaliação está apresentando sem visão sobre essas questões que colocaram e em função de que Assembleia Nacional Popular está na condição de decidir se não manter aquele âmbito sinal alterado sinal alargado ou sinal diminuído aquilo que não acorda aquilo que manda no bin para vir fazer essa apresentação naquilo que está a falar respeito à Conferência Nacional para Reconciliação não não pensa como e tem deputados que mata a rarquinoz assim um processo que anda há algum tempo e naquilo sessão extraordinária que ele comissão bem a plenária é apresentando um relatório se não lembra direito a minha de Guindes que contribui para falar com está já até um bocadinho deslocado ora aqui na papeado de reconciliação Guindes está a funil tudo que estão para uma conferência e parece como não por acumulando dificuldades não por acumulando problemas mas ainda tem uma conferência que resolve todo o problema e dissipa todo o problema que tem a minha opinião era diferente falar que não afundir tudo para uma conferência nem que está a meio pro curso nem que a meio pro curso que está não pedi eles para apresentar um relatório com base naquele relatório atual legislatura decide se aquilo é que é que é que tem outros caminhos que deve criar portanto em relação a ponto se falar que não podia ter pontos de vista diferentes sobre como promover reconciliação na sociedade guineense agora falar que não tem necessidade de diálogo e de reconciliação não acredita como e tem alguém de nós que pensa como é necessário reconciliação deve ser um processo permanente toda hora que não identificar alguma diferença na nova forma de divulgar não deve dialogar e não deve ser capaz de ultrapassar ultimo ponto tem a ver comissão que organiza o dia do constituinte mais uma vez e que a comissão de Lugajol e que a comissão de outras coisas e comissão organizadora do dia do constituinte e criado nessa Assembleia Nacional Popular e vai realizar uma atividade e realizar bem e realizar mal e fazer um bocadinho mais e fazer um bocadinho menos e competência de deputados de nação reunidos em plenária da Assembleia Nacional Popular eu pude avaliá-lo até porque não tenho que ser sincero com o outro para não falar e tem havido já alguns julgamentos públicos mas aquilo por partir do princípio como é e foi feito de forma individual e portanto Guintzner respondi para ele individualmente mas ali não está ali enquanto deputados de nação e esta comissão que não é o papel dela e primeira oportunidade que não é dela de ir restituir a entidade que criá-lo balanços sobre as atividades a mim enquanto presidente da Assembleia cumprindo orientações que recebi de plenária cumprindo obrigações que recebi orientação que recebi de plenária logo depois de que eles são extraordinárias me pedi cada bancada parlamentar para designar membros para por íntegra comissão cada bancada parlamentar designa elementos para constituir essa comissão com base naquilo elementos que designado para cada bancada parlamentar ensina despacho onde é que constituído comissão que comissão bate a reia se tem elementos de comissão que acha que foi devidamente considerado é que acompanha é que se vi nada essa oportunidade deve falar é que se vi se é se vi mas se vi como a coisa se trabalha do mal é assim oportunidade que é tendo de falar como a coisa se trabalha do mal agora fala como não deve apresentar balanço mas não deve fazer balanço fora do espaço que cria que tal comissão e que está par assim ajustado e que está par assim ajustado portanto e que base nessa que pensa como não deve avançar para a apresentação de relatório por parte da comissão organizadora do dia do constituinte presidente dessa comissão e deputado saico umar o embalo na pedi para chamar todos membros de comissão para mencionar um pouquinho que membro de comissão mas convidar para fazer a apresentação de relatório dessa comissão por favor deputado saico umar o embalo por favor na abandonar sessão ou tentando 30 00 00 00 Obrigado. Sim, deputado, por favor. Não tenho que ganhar tempo. Obrigado, presidente. Pensa no decurso de apresentação, não é o nome de todos os membros. Estava aí previsto. Excelência, presidente da Assembleia Nacional Popular, membros de mesa, caros colegas deputados, não está ali a osso para apresentar relatórios sobre a atividade conduzida para a comissão eventual para a organização de dia do constituinte. A suma caba-ostura, você vê, a comissão foi criada no dia 9 de agosto, através do despacho nº 3, para GP, para ANP, para 2023, e a não estudo, não aprová-lo, linha plenária, por unanimidade e não decidido com a, que evento inafacido na BOE. A Assembleia da República, na tentativa de resgatar espírito de patriotismo ligado a dia que nona beiva celebrata significa, então não teve cuidado de fazer tudo bancada parlamentar, tendo representante na comissão. Então, de maneira que o presidente da Assembleia acabou de explicar, 11 deputados lançaram o desafio para organizar que evento de dia do constituinte. Então, a comissão foi constituída por 5 deputados de P.E. e Tela Arranca, 3 deputados de Madem, 2 deputados de PRS e 1 deputado de PTG. No entanto, Dionísio Pereira é que foi nomeado ministro e que conseguiu participar na comissão. Ildefonso também foi nomeado ministro, ainda bem, porque foi uma peça fundamental para o evento poder realizado. Sim, a peça não teve imensas dificuldades, também não conseguiu fazer o evento. De parte de Madem G15, e foi indicado 3 deputados, Marciano Alvarenga Vaz, Sandi Fati e Adulai Balde. Sandi Fati é que chega de participar também na comissão, mas Adulai Balde é quem iribui com o Marciano e participa. De PRS indicado dos deputados, Adulai só com o Félix Nandunga, mas Adulai só pediu para substituir o Mike Fadul, que vai para substituir, mas Félix nunca teve oportunidade de participar na comissão. de PTG e participar, Saido Kimbalo, que teve uma participação muito ativa, que o Turaguém que me pude falar também, se que fosse ele, bem, essa parte de Tchete, para não chegar, não conseguia fazer esse equilíbrio evento. Então, teve participação muito importante. Então, para além de deputados, a comissão teve disposição de técnicos assistentes de ANP. Fernando Dias, que é conselheiro do presidente, Emanuel Fernandes, de gabinete de assessoria técnica, e mangas de outros técnicos da Assembleia bem incorporados, contra nós, só bem, em uma fase avançada, para poder ir assistindo nesse trabalho. E não teve uma participação muito ativa de secretário-geral, que acompanhava desde o início, até a final desse trabalho. Não teve também dos técnicos, que, entanto, é bem nomeado da ministra, que foi ministro José António Cruz Almeida, de ministro da Administração Territorial, e José Carlos Teves, que é ministro de Transportes, que, dos gente que teve a experiência com organizar uma atividade na BOE, entanto, é conselheiro de dar direito, então, ser conselho, é muito importante para não conseguir eles aqui o evento. Na mês de agosto, o Conselho de Administração iniciava aí preparativos de orçamento para o resto do ano 2023, se não é que não ia apresentar o valido. Isso, mas cá no estudo não se vi, a Assembleia é dissolvida, no ano passado, portanto, a Assembleia ainda funcionava só com dois décimos, e que ainda bania um orçamento, até fazia um orçamento que não pensava ontem, não matia de tudo, e que vale a pena para pedir aquilo. Então, no processo de elaboração de aquele orçamento, é incluído aí uma previsão de 88 milhões para a realização de evento. Mas aquilo é facido com base num programa que cá estava ainda desenvolvido para não atividade 100%, e também não contava com um dia de realização. Depois, mais de antebonaia, uma pedia de volume de trabalho que não temos de atividade e programa, não teve necessidade de fazer 12 dias para não poder organizar aqui a atividade. Então, a comissão reúne várias vezes, portanto, para ser preciso, não teve sete reuniões, durante aquele período, onde é que não prepara todas as atividades. Depois da primeira reunião, eu criado uma missão exploratória, composta para deputado Alvarenga Vaz, Nerebui, vou permitir então a Nerebui, é nome que mais conhecido, eles dos de Madem, e Umarujamanca, de Pai e Tedarranca, que devem bater o lugar de Olpe, para visitar o local, para saber como a situação estava, e para saber na realidade o que é que não enfrentava. Portanto, eu fui acompanhado também para técnico de obras públicas, com mais um membro que não incorporava na comissão, que eu conheci Boa Edrito, que é o doutor Silvino, para lá tentar fazer trabalho. Então, a missão, eu fui chefiado para deputado de Madem, que é Marciano Alvarenga Vaz. Para conseguir chegar a Lua Jó, portanto, eu teve que passar para a estrada de Gabo, até Tchete. Portanto, essa parte não gosta de contar, porque na comissão não trabalhava muito bem, não era muito amigo, não tinha alguma coisa mesmo, e tinha uma fluidez entre nós incrível. Então, em Iribui, eu falava com perigo desse carro da Ana, porque vai na cara do Iribui, que ele é um jipe, que você vê aqueles deputados, que é extremamente alto. Então, o que aconteceu? Com a água, até a luz do carro. Então, eu preocupava, como esse carro não era tão difícil, que era fazer a travessia de carro, de Gabo, de Gabo até Tchete, era extremamente difícil. Até falava, bom, se é carro da Ana, a água não paga a minha carro. Então, Iribui, e teve mesmo que situação. E, quando eu cheguei a Tchete, de Gabo até Tchete, eu teve uma camada de canoa, para eu perceber como é que foi difícil, para que a missão cheguei lá. Eu liguei um carro, que estava na Tchete, daqui do outro lado, para eu conseguir ir até o local. Eu consegui chegar, tem um ponto, o carro que eu podia passar, tinha tanta água no caminho, o carro que eu podia avançar, eu até vi que liga a moto. Então, eu ligue a moto, mesmo de moto, suma, há quase dois anos, o carro que está transita, de Tchete para o Gabo, porque de Gabo até Tchete, palha, lanta, caminhos, ficha, mato, toma conta de que cauturo. Então, foi extremamente difícil para ir. Cheguei até um ponto de moto, até que aproveitei, vai a pé, até a montanha de Lugajó. Então, de volta à Bissau, eu reporto à comissão, o que é que encontra, e fica bem evidente de que nós estávamos mais perto de desistir, sinceramente, de que continuou com a ideia de eles aqui vivendo. Não tinha sentimento como é que era possível. Mas, para não avançar, e era preciso não puxar jangada, e era preciso não combustrada, aquilo que constava para nascer relatório, é fácil. Não quero fazer coisas tudo, é possível, vou pensar que o Manu não conseguiu fazer evento. Então, dizem-se de Gabo até Lugajó, tinha que ter alguma intervenção. Se não, é que não serve, é possível. É isso que quer relatar, nascer relatório, não tem relatório, está dentro do relatório, o que é fácil. Mas, na mesma altura, o Ministro de Obras Públicas tomava a iniciativa de uma equipa para tentar explorar um outro via terrestre, se não pode chegar a Lugajó, via terrestre, assim tem que passar para jangada, porque nunca tem uma jangada. Mas é bem até um ponto, a equipa vai até um ponto, chega via água, e tem um parto para trás, para a zona de picho, da volta, é que eu consigo, porque o nível de água estava alto, teve que regressar, é bem reportado, como é, aquilo é que é possível. Então, não tinha só duas opções, ou não desistir, ou não compor estrada, não puse jangada, ou não pude ir bem, via má direta, ou não conseguir chegar na que outro margem. Então, o Ministério de Obras Públicas assumiu um componente importante e entra dentro do nosso trabalho, não que fica não na corte naqueles. Mas, eu não esqueci, uma coisa que eu falava de alguma, a jangada só havia afundado há quase dois anos. Portanto, o governo anterior, jangada afunda, de catedral, que aqui é mais caricato, que jangada, em pensamento, que caminhão que vai afundar, ele vende aqui na corte, ele afunda, gente se vende aqui na corte, ele tira aqui jangada, ele leva, a nona que foi capaz, e caminhão, aliás, ele leva, a nona que foi capaz de tirar a nona jangada para tirar a nona população de isolamento. Para eu não perceber como a situação estava grave. Portanto, o suma que eu falei, foi assim que o Obras Públicas assumiu um papel importante no trabalho, é que comecei a fazer uma edição de estrada, é que consegui chegar a um orçamento que é fornecido informação para o governo adicionar naquela previsão que não tem nada de 88 milhões, mas, no entanto, é que comecei a ganhar forma e na mura para ver o volume de trabalho que era preciso. Depois que nós vim fazer várias reuniões para buscar soluções, então, o programa comecei a ganhar em outra forma. E lá não vim incorporar o Instituto Amélica Cabral dentro da comissão. Então, o Instituto Amélica Cabral ele sabia que o objetivo de recria é a Assembleia Constituinte. Portanto, a Assembleia Constituinte não tinha que revivir o que aconteceu há 50 anos atrás. Portanto, a primeira ideia era de como a nossa própria deputada iria acolher os deputados mais jovens para fazer o papel daquilo de deputados que esteve lá há 50 anos atrás, mas depois de várias discussões que não teve entre nós não haviam decidido como não. E melhor não contratar jovens, não tisse jovens que não vim fazer aqui papel e a nós, deputados, se o que aconteceu é o Instituto Amélica Cabral, nós assistimos exatamente para não perceber o que aconteceu há 50 anos atrás, para fazer aqui reprodução de que atividade. Então, a lei que ia entrar foi muito útil de ter muito conhecimento, nós não aprendemos Manga de Cusa, a minha Manga de Cusa é de dia Constituto em Cacibiva, então, a nossa saúde foi enriquecedora para nós tudo na nossa atividade, para não conseguir perceber exatamente o que aconteceu há 50 anos atrás, porque não estava a pessoa de dia de independência, mas não estava a ver nunca de que é que dá origem, o que é que fazia, o que fazia antes de que dia de independência fazia. Então, o que foi consequência de integrar o Instituto Amiga Cabral dentro de comissão foi que o volume de trabalho era impossível não fazer uma sessão parlamentar e ao mesmo tempo não fazia recriação no mesmo dia que era possível. Então, não comunicassem a lei de Cuma e que não era possível não tenho que ir para 12 dias de atividade. Então, no primeiro dia fica reservada a recriação de que sessão plenária que aconteceu há 50 anos atrás e depois no segundo dia não está a fazer uma sessão parlamentar se não é que era desejo de fazer uma sessão parlamentar para não poder homenagear não combatentes e deputados constituintes. Portanto, foi bem aqui lá e era preciso de entrar dormir lá e era preciso de atendas e era preciso em geral aumentar em cerca de 30% do que previsão de 88 bilhões que fazia o bem no início. O orçamento vai disparar em cerca de 30%. Portanto, porque aqui trabalho de 88 bilhões que o orçamento já vai completamente fora de realidade relativamente aqui que não não previva nem para fazer. Portanto, diante de tudo esse programa que me fala não teve que fazer um orçamento na duas partes que parte de obras públicas que entra com a parte da Assembleia Nacional Popular que está bem ali. Portanto, há ANP na absorviva custos ligados à alimentação, à logística, ajudas de custo, animação cultural, saúde, organização de evento e obras públicas não afetarem o orçamento relativamente à construção do Estado ou reparação do Estado de reabilitação com a colocação de jangada para a gente poder fazer a travessia. Assim, não convido o Ministro do Ministério de Finanças que envia um técnico para vir assistir na penúltima reunião onde é que não tratava de finalização do orçamento para por isso vir cálculo e valor e para se vir também cálculo e disponibilidade financeira em termos de tesouraria se ainda teremos condições de acompanhar-no ou não. e essa reunião não fazia dia 11 de setembro e até 11 de setembro não estava ainda completamente na dúvida se de facto não não podia avançar ou se não não podia avançar. E foi por última reunião que não fazia na Comissão. tanto estava na presença de um responsável de finanças então naquela reunião não acaba finalizando o orçamento não dividindo a 12 partes se não me falava então o orçamento da ANP sofreu um aumento de um terço de 88 milhões e passa para 113 milhões portanto aquele é que é o orçamento que a norma retiva quanto a norma prepara e o valor de obras públicas fica na 138 milhões o orçamento que não fazia nem isso para compostar para coisjangar para coisar saúde então soma aqui dos valores não tem um bom orçamento de 251 milhões para poder realizar aquele evento. Então, para desbloquear que o valor na altura a Assembleia Nacional Popular atualiza bem essa assinatura na bancos porque estava no processo de mudança porque antes me pensa PCA que está assinando mas depois estava num processo de mudança ainda que só o departamento financeiro que tem mais que assinar então o que é que acontecia o Ministério de Finanças chama DAF de obras públicas e falei para ele que ele saia conta ainda que eles ainda poderiam posicionar de montante para a parte de obras públicas e ainda poderiam avançar porque o estrada tem que compor o jangar tem que compor antes de não fazer outras coisas então foi assim que obras públicas beneficia de primeiro avanço antes de Assembleia só que em vez de 138 milhões que não programava eu mandei só 122 milhões portanto e foi um montante inferior aqui que não programava que a dívida recebe então assim quando eu recebi que dinheiro empreteiro adiantado o valor para fazer com a obra de estrada uma equipa chefiado para deputado saio de embalo de PTG conseguia avançar rapidamente para parte de Cheche para ir acordando de trabalho de estrada enquanto empreteiro atacava aqui zona de Gabo para Cheche entretanto também não finalizava o pagamento para a reparação de jangada é triste coisa que foi mais urgente que parte logística para não ter condições de não fazer logo naquim primeiro e para esclarecer digamos apesar de não fazer orçamentos diferentes em termos contabilísticos porque ia afetar um título para ANP um título para obras públicas não trabalhei em coordenação então nós somos que parte interessada para fazer não sempre não esteve riba de não camarada de obras públicas para o trabalho poder realizar portanto o deputado saiu gostava que coordenasse toda a atividade de Cheche até Lugajor e conseguia envolver a população de Boé uma parte muito importante tabanca-se desde Cheche até Lugajor é intervir tudo no início no programa cerca de 108 pessoas para poder intervir mas quando chega o tempo que tem que trabalha que tem que fala que fala que é que é esse cano ser possível ali não tem que envolver toda a população para não fazer trabalho até foi assim cerca de mais de 2 mil pessoas populares de Boé envolvem a atividade desde Cheche tabanca-tabanca todo o que não chega a Lugajor cerca de quase 60 km tudo tabanca se envolve tudo gente se envolve até o orçamento não prevê para lá que foi suficiente não teve que aumentar também não conseguia ter mais imprevistos de que não pensava não o tenei portanto é lugar é lugar motocaro combustíveis alimentação cumpre ferramentas para gente trabalhar gente vai buscar pedra a população envolvida de uma forma geral para poder fazer pontos críticos só uma que me explica a primeira equipa que vai aqui conseguir chegar até que vai a pé não pode mostrar os vídeos de Alvarenga não entrar dentro de algo de chegar a gás o mano já vai gastar e pode confirmar então quanto a gente vai ficar a gente que teve tanto dificuldade quanto que a primeira viagem fazia então entrevindo aqui pontos e permitindo não conseguir de facto torna aqui a situação um bocadinho mais transitável apesar de continuar ser difícil gente muito difícil mas estava pior então para não avançar um bocadinho no tempo dia 17 de setembro não consegui carregar a jangada e não orientar na rio dia 18 portanto que dia foi um dia de uma grande festa que eu fazia para a população de Boé depois de 2 anos de isolamento eu estava cortado de Guiné-Bissau eu fiquei tão satisfeito eu passe o dia inteiro noite toda eu fiquei à volta de jangada e não fazia festa na Gicola mesmo na Gabo quando eu dormi na Gabo o dia anterior de jangada e teve que em mesma situação a população manifestasse contentamento portanto ali na pára para fazer um pequeno lembrete de uma que eu falava de Gicola jangada estava já fundada há mais de 2 anos e também para falar de Gicola reabilitação de estrada Gabo com a colocação de jangada e faz parte do programa do governo até que o governo foi logo e acionou logo automaticamente para poder participar porque não usa que estava nesse programa e que eu fazia de forma definitiva mas permiti para a população de Boa poder transitar e permiti para a gente por Atacamba de um lado para o outro de tudo o trabalho que eu não fazia para mim deputado de Círculo XV me sinto uma grande satisfação para não conseguir fazer isso porque não tira gente de Boa de isolamento e na parte de Jangada em Capodícia de Par para fazer um especial agradecimento ao deputado Mário Saec a camarada portanto o controle não estava encostado as cordas na boxe nunca tinha bem a solução e disponibilizou a cibercaça para não poder reparar aquilo que permitiu para não conseguir fazer a atividade deputado muito obrigado muito obrigado deputado portanto deputado Mário Saec eu até imagino o sofrimento que tira gente não é? eu até faz ideia eu estava na Portugal eu acabei mas se o Boa não fala de Jangada vou cuidar de Jinty para conseguir nascer não sei como é que Jinty como é que a gente não fazia o valor próprio portanto para não voltar para o orçamento se uma que minha amigo deu para falar para não voltar não vai com as frias agora de parte da ANP de um total previsto de 113 milhões que não prevê não vim mandar só 106 portanto que 106 é um cheque que circula na rede social tudo gente olha e um valor que tudo gente consegue gente olha aqui montante mas a 106 milhões foi também um erro e deve ser o 113 porque houve um erro no ficheiro quanto a não analisar a quinta de finanças que tinha uma linha que caçoma que era uma linha de comunicação que era um valor de 6 milhões e 100 de orçamento e reduzindo logo o orçamento nas 6 milhões então montante que veio para a obra pública foi inferior montante que veio para nós foi inferior então não teve um valor inferior que não recebi relativamente no programa porque não tinha um erro na ficheira na que soma que fazia de antes de 20 de finanças portanto falando aqui de 106 milhões que circulam na rede social que valor é transferido para a conta da ANP porque na altura a ANP que até não vem da assinatura não está aí atrás a pé por deatores essa assinatura suma de índios olhar que montante que xeque estava que data de 21 de setembro se uma boa recebe atividade era 23 não recebe dinheiro de assembleia de finanças dia 21 de setembro portanto manga recusada vem se aproveitar para pedir camaradas que bem desculpa para ver de problemas que não teve de logística porque gintzebele disse bem antes para poder preparar tudo mas na qual consiga suma que bom é a nossa porque chega dia 21 a um dia de não poder organizar evento foi uma corrida para não tentar solucionar o máximo que não podia para gintzebele em catástrofe mesmo é por chegar naquela localidade foi difícil colegas deputados não tem ali no papel de orçamento mas não tenta explicar como é que é o orçamento executado portanto o comissão apresentou um relatório que é muito volumoso que tem cerca de 240 folhas entregado ao conselho de administração não é ali no colega não fala o conselho de administração quer analisá-lo que é de ouvir mas pronto suma que minha papeta fala para cá alguém papeta falou que tem o barrado depois eu tenho a falar não me soube que outro barrado cada quinta tem esse barrado é bom para nós até explicar coisas maneira que serve mas vai alguém ter papéis e conversa da fiqueta parece só ele que tem razão portanto não tem a oportunidade de explicar a gente todas as coisas que acontece e que é como o conselho da administração falar que é apreciar que é de ouvir que é por vazio não aquilo é que está a corresponder à verdade o conselho da administração explica é bom o dossiê é volumoso demais tem um marco de 240 mas anota uma boa nota não recebeu não havia me convocado um dia para não ter disponibilidade para o explicando exatamente porque ainda mantém na organização de facto fica um bocado perdido é que uma maneira não tenta ser muito pedagógico não é para ver de maneira muito simples para ir por incorporar tudo o que há com sinésio e atividade então tipo eu falou o PCA o civil não está disponível a qualquer hora não dá gosto não tem powerpoint para apresentar para a gente não pode apropriar o direito de dossiê porque acaba de facto que parte que não é executado porque aquilo é competência de não comissão e normal que não tem que me explicar exatamente como é que coisas acontecem mas pensa de líder relatório de exposição ainda dá para perceber mais ou menos como é que coisas tudo acontecem portanto sobre a execução do orçamento de ANP de que orçamento não fala de 103 milhões não vem que ela para gastar 115 2 milhões acima de Kiko não previva que repartiu da seguinte maneira não tem 7 orçamento não tem 7 capítulos dentro do orçamento de Assembleia Nacional Popular o tem a primeira que é a organização de evento o tem a ajudas de custo o tem a logística animação cultural comunicação alimentação com imprevistos na parte da organização de evento aquilo tem que incluir um orçamento que eu consumi no 33 milhões que foi o orçamento Magarandi que inclui tudo infraestruturas casa de banho explotáteis que levado tendas que pôde para reunião bancos que levado tendas para dormir tudo instalação elétrica tudo infraestrutura que estava lá não tem nem a crãs para fazer a apresentação não tem nem cabines de duches não tinha lá tudo infraestrutura com limitações que tinha na Babila de local que não na baiva mas que está que permitiram de facto não conseguir organizar aqui aquele evento ele ainda fala de parte de parte elétrica que as ventas com as colegas ainda fala que a luz está ali na Assembleia ainda fala felizmente na Lugador a luz não consegui trabalhar lá tendo a fim com dificuldade mas não consegui ter nenhum corte de luz que se consegui funcionar na perfeição na parte de ajudas de custo e partes de perdiência de alojamento de emissão que a gente de comissão fazia e consumindo 20 milhões e 700 portanto dados que não registrar não suportar de perdiência e subsídios cerca de 160 pessoas porque não tinha porque trabalho de comissão e que era de facto organizar sessão plenária mas era criar condições para a sessão organizada lá na Lugador então não tinha que levar tudo de gente não leva tudo funcionário de Assembleia não leva deputado não leva convidados etc tudo de gente não teve que levar bastante cerca de 160 pessoas que beneficia diretamente de 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 perdiência e ali o presidente permitiu-me fazer um pequeno brincadeira porque a Boagura recebeu só 60 mil pensa vice-presidente recebeu só 150 mas a manga de gente fica na papel lá fora pensa gente se pôr na bolsa manga de EPEB que ela não pode falar até o presidente da Assembleia quase como convidado de tudo esse processo porque esteve fora de férias e regressa só dia 11 só a partir do dia 11 que não vim com o SANA ter a interação que é para acertar alguns pontos durante que primeiro tudo não trabalha nessa ausência e não continuava-se que trabalhe terceiro ponto foi a parte logística consumiram cerca de 20 milhões de orçamentos 115 e envolver aluguer de mais de 54 viaturas então não lugar desde canters toca-toca caminhões pick-ups jips etc não põe eles combustível portanto e houve uma logística muito complicada para não poder chegar a gente parte da animação cultural e custaram cerca 13 milhões não teve atuação de grupos locais não leva a gente também de bisau para lá que vai na toca-tocas e também não teve participação de mamajombo que foi uma parte mais custosa de toda a operação mas devido ao simbolismo que o próprio mamajombo até representa é que a burba faltava naquela atividade na parte de comunicação e foi consumido 6 milhões de 100 e fazer documentário t-shirts anúncios na rádio manga de comunicações que fazer o que é orçamento alimentação não acaba para ficar num valor de 11 milhões e 800 não contratar serviço para servir de comida lá mas também não teve que suportar a quantidade de jeans que estava lá não ultrapassar no orçamento porque havia muita gente e não teve que dar alimentação para que de tudo então imprevisto fica na cerca 10 milhões e meio e total que foi cerca de 115 não arredondava longe mas 115 qualquer coisa não arredondava para ficar mais fácil de memorizar quanto ao orçamento de dobras públicas de que 138 milhões previsto que recebe só 122 e consumir apenas 92 milhões portanto na jangada não gasta 17 milhões portanto reparação de jangada compra de motor lugar grua com caminhão para carregar tudo para levar não gasta cerca de 17 milhões portanto na estrada de Gabo é de Tchechi até Lugajol e custaram 25 milhões era previsto 18 ou 19 mas não vim acabar para gastar mais e aquilo é pequeno muita gente saiu por explica aquilo depois tinha muita gente nunca gastou mais e de Gabo para Tchechi pagaram só 50 milhões de estrada para ver o orçamento que é executado na sua totalidade porque na altura que não fichei relatório obras de estrada que acabavam ainda portanto obras públicas ficavam de riba para vir para fazer uma avaliação final para poder que acabavam para aqueles portanto no total não vim acabar pagando cerca de 208 milhões confundido tudo dos orçamentos e de obras públicas que eu digo de ANP portanto ANP é apenas 115 portanto presidente antes de não concluir não gostava de dizer palavras de agradecimento à população de Boé portanto sua participação foi extraordinária sim foi acolhedor e ajudaram-te para não criar condições para ir por isso sair de Tchechi para que chegar a Lugajou a governo especialmente tem que ver o meu amigo Edel Alfonso ministro de obras públicas e foi extremamente ativo e foi peça fundamental na manga de soluções ele que dá no ele e ele que permite não executá-lo portanto não tenho que falar publicamente para nós a comissão para agradecê-lo portanto forças de segurança nós é manga de guindes que estava lá para a menina como é que vai ele tem coisas que tem coisas que não não que gê mas nós de guindes de segurança tudo militares exército tudo estava lá para protegir e guindes de saúde também guindes montam pequena tenda para qualquer coisa e não é parte forte da segurança mesmo para mais fazer uma pequena nota porque contra coisas tudo cabe a gente arriba a menina fica lá para via de senhora que estava lá para abandonar essa infraestrutura com coisas gente não furtava coisas gente furta manga de rouba a manga de coisas mas gente de segurança e disse ele também fica comigo para acompanhar depois lembra noite hora de dormir bom entre parentezinhos tem que abrir só para quando não dorme não tenta dormir fica um bocado nervoso me solta aqui um senhor tenta passar ao lado de que não dorme até que eu era presidente era 3 horas de madrugada não estava espiritual será que esse cara não fazia mal mas depois me conviquei lá afinal instale-lhe para morrer para poder proteger no costeiro porque deputado na nação fica ali portanto técnicos da ANP presidente técnicos da ANP não sei procurá-los contente para tentar agradecer a manga deles para ver na que situação que não trabalha não trabalha na manga de situação mas é uma situação extrema sem condições que não trabalha maneira que eu consigo organizar que evento maneira que eu passo documentários na ecrã sequência de coisas eu monta ser escritório eu monta ser computador eu monta sem professores eu monta tudo sem materiais tudo que funciona na profissão o microfone que acorde nada que acorde me se falou de uma botana muito forte dentro da Assembleia botana que trabalha duros que de facto eu tenho um trabalho muito valente a gente está a falar nós ganhenses não muito valente não está a provar infelizmente não está a provar só na hora de celebração não está junta num espaço curto de tempo não está a conseguir fazer um milagre que ninguém se acha mas não consegue fazer isso significa que não tem potencial não precisa só de organizar para não poder fazer um trabalho melhor e também nunca pude se falar aos colegas da comissão portanto nós que participamos nessa atividade foi estressante muito estressante porque eu pude imaginar muito difícil teve um momento que eu não desisto estou que me pude no meu lugar à disposição de partir porque nunca não consigo não há orgulho nunca pude mas foi foi o trabalho mais difícil que a gente quer fazer na minha vida a gente disse tudo de possibilidade nunca dormi canto o dia nunca comi é um stress que eu pude imaginar e não se tudo não passa então tu colegas da comissão gente que participa gente que participa especialmente minha prima o saído da IPTG foi peça fundamental gente em casa gente sacrifica a boca por imagina mas não faz trabalho tanto muito obrigado primeiro presidente foi uma honra para não se tudo não participar na organização do evento pensa a não se tudo que faz parte da comissão não se sinto uma satisfação indescritível sobretudo no momento neglômenes daqueles que da sua juventude para não por isso estar ali e foi de facto um trabalho muito desafiante mas muito gratificante na final e mostra como fala de emoção como nós não estamos para um trabalho não está levado para um porto mas me se frisou com uma comissão de trabalho sem corpo partidário não está lembrado de Mike Mike toda hora tentando a discussão com nós está falando esse que é trabalho de PGC esse que é trabalho de PGC tudo até discutir com o Adolei que está de Jesus da amiga cabra para fazer constate como nós chamamos sempre a atenção como nós não tenho que trabalhar como guinenses para ver que dia pretensão a nossa vida não como PGC então é uma coisa que nasce entre nós trabalha suma irmãos não apoia companheiros e não dá no máximo não fica dia assim dormir dia assim comer mas me se falou que valeu a pena para que trabalhe que não faça ponto a ficar pena de hora que não há alguns gente desvaloriza trabalho que façam lá homenagem que não fosse a gente e pronto está dando pena e questões que está acontecendo no ter não que está consigo unir a volta de coisas importantes infelizmente apresente para concluir me pensa importante que ponto na Lugajol para transformar num ponto turístico porque não vai até lá com tudo dificuldade mas não era fácil e está dando pena se chega lá uma entrevista de uma tia que fica com muita pena 50 anos que vai lá e fica triste com a maneira que hoje que situação portanto não está gostando de lançar o governo de desafio não está de tudo para apoiá-lo naquilo porque aqui com o sagrado enquanto não quer respeitar locais sagrados históricos não não consegui desenvolver na terra e está mostrando como não dá valor à nossa história pior ainda não dá valor àqueles que sacrificaram para não poder estar ali a liberdade para não poder ter nenhum nome a mim não poder falar não ter nome sei como reembalo porque me pariu depois de independência minha Papa e Joaquim minha tinha o estudo Antónios Antónios e nome estudo Francisco e é que a Proverina tem nome portanto é um coisa muito simbólico e muito importante muito importante para nós tudo portanto é bom para não concentrar não para a guerra não tentar resolver o problema de não ter é isso que dizem dentro da Assembleia tenta purificar nem a canta mas tenho que não fazer diferença e graças a Deus a Assembleia dá uma oportunidade de fazer uma atividade que eu não considero importante portanto não ficarão a lançar o desafio para que ponto ser de facto um ponto turístico portanto não conseguir levar gente da União Europeia lá não levar gente de punula não levar mais gente importante não tenho dúvidas de como se não associa estrutura suma baibaba outros que estão trabalhando aqui partes de financiamentos pensa como a presidente não conseguir de facto transformar aqui como num ponto turístico e na sede uma coisa muito importante para nós tudo para nós de Guiné-Bissau para não poder valorizar e não gente para tudo que é fácil para nós portanto esse que leva a lá e o que é incrível fiquei emocionado quase na chora havia homens garantes na chora meninas garantes na chora contando homens agentes mas estava lá assim meio turbulento pensava na organização telefônica tem como coisas na cura e coisas problemas para todo lado mas tem um emocionado e que coisa de sangue marcan contra presidente fecha sessão um cura em bandano fala missão cumprida e fala não nossa linda não tem que vai portanto isso falou ao estudo obrigado e foi um trabalho muito gratificante apesar de que vim se não patear 405 milhões que lá é montante se não estamos em um país organizado para cá não fazer acusações que corresponde à verdade é que não acusa a crime contra a honra infelizmente na Guiné é só não tem que acusação não bem que elementos concretos não acusa inventantes próprio não espalha acusa para internet coisas que estão a corresponder à verdade então para concluir só para falar obrigado pela oportunidade obrigado 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 deputado saico por tomar ainda o lugar para ficar atento a notas que eventualmente deputados na lixa durante a apresentação feita para deputado saído uma manifestação de deputado Armando Correia Dias de interesse de falar sobre de relativamente de 400 e tal que 400 e tal milhões que falaram a final 106 milhões só para ordem. Deputado Condutti, ponto de ordem. Porque se para debater, não fazia inscrição. Ok, então inscrivinha se faz favor. Ok. Sim, a primeira secretária na toma de, não, de que último lado lá? De que, hein? Segunda secretária na toma de extremo, a minha toma de metade. Obrigado. 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 Ok. A minha linha inscrivi Francisco Conduto, de Pina, Vicente Caxia, Batista Té, Pedro Mendonça, Aníbal Pereira, Paulo Bojan e Aya. Obrigado. 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 Depois do deputado de Aya, este deputado de Yenabu Yassi, depois deputado do Patrocínio e deputado do Califa. Mandu, Câmara. Nesta metade, está aí, девiiro, perguntava, quem ganava a pia. Não é? Era só o comandante que, esse comandante trabalha de disciplina. Desse outro bancário, não tem Cigar Batista que sai do embalo. Ponto de ordem. Desculpa, só. Me estive na qualidade de membro da comissão antes de a gente começar a entrevistar. E tem algumas informações também que tem necessidade de dar. Muito bem. Para a gente estender alguns subsídios também que poderá fazer. Persona controlada, inscritos, logo não passa a palavra. De extremo direito, eu também deputado Papa Mané, deputado Macote Ambrosio, deputado Marudemba de Amanca, deputada Odete Costa Smedo, deputado Rui Cardoso, deputado Iancuba Jolandiae e deputado Guilherme Damas. Deputado Agnelo Regala, está? Está tudo? Sim. Ah, sim, sim. Deputado Saí do embalo, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, agradecer todos os deputados que estão ali para a oportunidade com o Boa Dano para nós explicar sobre essa organização que foi sido no setor de Boa, setor onde que ano não foi eleito como deputado. A mim pensa como a Naguina é só na unidade que não liberta o país e na unidade que não desenvolveu o país. Ora, aqui tem questões nacionais. Não tem que discutir camisolas partidos políticos. A mim sai ali dia 13 de setembro, um bai boi, um faz lá 11 dias. De dia 12, que riba. O que eu soube de Kuma, a mim é de PTZ. O que eu soube de cabeça é um filho de Boa. O que eu soube de cabeça é um alguém que vai ajudar Boa para sair no isolamento para ter um abenome de Jangada. O que eu soube de cabeça e disse que o trabalho vai ficar na Boa. Para respeito aos orçamentos que eu disse o presidente, eu não faço o primeiro levantamento. Gente que selecionada para o trabalho e era 195 jovens que não perviva. Diariamente, cada jovem vai pagar 5 mil durante 10 dias. Se eu contabilizar esse dinheiro vai dar 9 milhão e 750 mil. Material que não perviva para arranjar para quem o trabalho sai de Tietje para Lugajol e para Lugajol 20 motocardos para arranjar 1.500 litros de gasolina para arranjar carinha de mão 20 terceiro careta para arranjar enxada 40 pá 40 picareta 20 catana tarsado paranha 20 maretas de 5 quilos 10 de 2 quilos 20 garfo 20 ponteiro 10 10 esse material que prevido para arranjar aqui trabalho para ver nosso cibicumã e tem um carro que tem pedras que devem bater para poder quebrar para carros para andar para ver estrada e dano nunca tem possibilidade um caminhão caminhões que não bate aqui cascadio para poder ou parar para na estrada estou aqui para o lugar mas gengada não tem permitido para fazer trabalho e para dizer que não envolviam comunidade o chambai um papel com dirigentes de PGC que está lá com nojintes de PTG que está lá não tem necessidade para questão de tempo para envolver as bancas para ser 195 jovens fazendo trabalho praticamente não conseguiu realizar o assunto obrigado selecionar tabanca kisedu cheche vendu cham sutumaka kobolo tubaboe limbi afia limbiluku chankun sate capebonde tambari beli beli doge pataki iluga jota idá 14 tabanca mana 14 tabanca kubim ibim doge mil e 217 pecadores no dividil na set e sede chete patubaboe utrus grup ustala na vendu cham sede vendu cham pa sutumaka utru grup ustala sede sutumaka pa kovolo utru grup ustala sede kovolo patubaboe utru grup ustala sae ditubaboe pa beli utru grup ustala sae beli pa lugajol utru grup ustala lugajol pa montanha utru grup ustala kusaku privido ba na dez dias quatro dias não consegui resolver kitar bai ma orçamento kufasiduba pa kitar bai kita trataba de questõn de alimentação no bai jubikumah orçamento kufasiduba só vinte saco de aruz pa durante dez dias pa kitar bai quarenta litros de azeite kuzala epu açúcar leite café no obrigado cortan anki kuzestu presidente no bai no cumpra cinquenta saco de aruz pa bai no ten informazón de kukumah aruz katenda bo e de bini no obrigado cortan kibu vinte motocar kufalado pa lugaj no lugaj só cator kutu dinheiro no tomal no buri no cumpra aruz e falado pa cumpra vinte careta a mão no corta dez no cumpra dez kudinheiro no buri naruz to no completa cinquenta saco de aruz no cumpra sete e oito bidon de azeite dez saco de cebola sal que que lebo alimenta suficient que bui motiva jindis a dar apoio a mim pensa com uma vontade que que povo mostra a os e que conversas cumpra Obrigado por ir na unção, não vai para frente para não poder desenvolver a terra. E para a BDS, pedir tudo de gente que está ali, com coragem, com tudo vontade, na nome da população do setor de Boa, na qualidade de deputado de eleito daqui setor, na fala da Assembleia Nacional, muito obrigado, para essa iniciativa, para conseguir reconhecer um lugar histórico com merecidados, sem respeito, com esse reconhecimento, mas não miste para o próximo ano. Ora, quando eu não vou para baixo, fazer outro dia de constituinte lá, e hoje a estrada está direita. Ponte Capudicaba, mas pelo menos a estrada está direita. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Saide Imbalo. Obrigado, peço precisão-se, que complementa muito bem a apresentação do Buprimo e deputado Saico Imbalo. Nós temos um total de 20 inscritos. Me pensa, tudo guinte na seta, para não falar, não um minuto, tudo guinte na resumir, que é que eu tenho para falar. Não gana corta ninguém, mas não um minuto, nós atentos a resumir. Fabiá, essa de facto é uma questão que é badalado tanto, e por isso mereci explicar do direito. Porque se uma é coisa na papelada, na órgãos de comunicação, e a Assembleia continua calado, provavelmente leva mangarguinte na Pensa Comã e tem alguma dificuldade na aborda esse assunto. Mas nós estamos simplesmente na seguir, é isso que o deputado Saido acaba de falar. Cada assunto deve ser tratado no espaço próprio e que rigor e responsabilidade é que necessário. A plenária da Assembleia Nacional Popular que cria é a comissão. E junto do plenária, que deve apresentar o relatório, depois de apresentar o relatório, não tem que sacar responsabilidade de tudo o que é que acontece. Portanto, obrigado para tudo, a disponibilidade, mas na hora que me falar, gosto de cá preciso esperar para me falar, concluir. Sim, falar obrigado é porque o tempo acaba. É porque o tempo acaba mesmo. Então, não espera como a todos os deputados, não ajudando para não poder bem rápido. Na passa, o deputado Francisco Condutro Pina e o deputado Papa Maneta, prepara. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a história de Guiné-Bissau Me fica extremamente sensibilizado, mas triste ao mesmo tempo e admirado na contraintiga de Lugajor. Mas Lugajor, o helicóptero. Nunca se sente bem dificuldade, encolha, olha como é bonito, como é que está bonito de arriba. Mas desta vez, vai, de facto, não dar a clama para o Chão-Nugujú, mas respeita que população, que povo de Leste, mas concretamente de Lugajor. Câmara da Saídu, muito obrigado, porque a mim, não deveria tocar no Chigala, não vai na canter. Gente, estudo para a barriga, contando na camba, na Jangara. Enquanto a gente não fala para Ria, para Ria, não é mesmo assim na bote, para Ria. O próprio presidente da Fasicina, não é a Juvina, não é a Juvina, não é o Ria. Porque também é um burguinho para convencer para Ria. Mas quem pega atrás de um canter que está na Rússia, que canter lá que embarca a minha cobrida, não é o Chigala, não é o Chigala. Não é o Chigala. Na Bel, não é o deputado, sair. Lá, não é o Chigala, é o incomodado, não é o banho, não é o comer, não é o bom carne, não é o que está lá. Não, não, não é o camarada de operação, não é o que está lá, um bocadinho. Mas eu preciso falar de fato, camarada, camarada do presidente, não é o juro para o lugar. Não é o juro para o lugar, porque quando não é o direito, quando é que a gente trabalha. Mas a partir do momento, quando é que a estrada, quando é que a estrada é parada, é que a estrada estava extremamente mal, e não bargana esse carro. Então, quando é que a gente trabalha no lugar, mas a gente fala com uma história, luta e libertação, não sei bem, camarada do presidente, luta e libertação, o camarada falava, ele me falava aí como um ato de cultura. Então, não vira para o lugar, não faça alguma coisa. Por favor, mas, e que é só que visita, que eu não devia fazer. O Estado devia pensar como cada um organismo de Estado para fazer alguma coisa. Lá na Lugajor. Por menos, uma vez por ano, uma vez por ano, para a gente trabalhar, para poder deixar alguma coisa de concreto. Muito obrigado. Muito obrigado, povo de Lugajor. Muito obrigado, deputado de Kicirco. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Os dois cedros. Muito obrigado. Obrigado, deputado Papa Mané, e depois o deputado Siga Batista. Obrigado, presidente. Para bem, é mesmo rápido, não fala. Obrigado, país, Assembleia, que organizar, é esse dia que não vai ter Boé. Boé, a micro-firmalinha tem a dívida com Boé, porque Boé, senão não adiu direito. Depois da luta, e faz sido dois internatos. Internato Abel Yassi, que tem oportunidade de estudar, com o internato Domingos Ramos, lá na Lugajor. Não tem logo que o internato que tem uma escola de piloto, lá na Bulama. Mas, enfim, não sei lá, desde o 83, não pensa como, o que não olha lá? Não tem só o que falar com o guineense, vai ser como, maior setor, a nível de Guiné, se não vai ter oito, maior setor a nível de Guiné, e maior setor de riqueza, porque se não olha muito bem, quer que pua, para exercer, e conseguir fazer, que luta, para poder fazer a libertação, de terra ali, e através de que terra, que não olha, porque tem tudo para dar, nós de Guiné. Não tem só o que falar, como obrigado a Conacri, porque não tem a fronteira, que eles, eles, não quis passar, mas não deu direito, que não disse a Boiê, porque o povo de Boiê, não é caminou hoje aqui, diferença, que tem tempo, só para me contar, só um bocadinho, o historial, não tem andando a pé, minuto em cima, que é um minuto, mas obrigado, 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 na fundo do coração, obrigado a Boiê, obrigado, obrigado, obrigado deputado Papa Mané, para o esforço, de contê dentro de um minuto, deputado Sigá Batista, e depois deputado Mandu Câmara. Boa tarde, presidente, boa tarde, a tudo digníssimo deputado, e só para o Gaba, trabalho, porque, na urgência de líder bancada, a mesma vice-líder bancada, que fica em Tome Varelias, de representar o meu partido, na todas as reuniões que eu faço, na todas as decisões, não tem só com o Gaba, de falar com uma pera, se está contente, não chega lá, está sumando no dia filme, de que gente, que não pede, não dão, que passava lá, que tem orgulho, que tem dinheiro, que pode compensar aquilo, cento e tal milhões, se com boa gestão, que foi fácil, nem que chegava para levar, nós tudo aqui, tanto, tanto aparato, que vai lá, mas não vai falar, não consegui, mara barriga, não vai lá, e não fica com ideia, de que é que vai, o que é que me se recomenda, só, comissão, e que temos a necessidade, nem de apresentar, parte do governo, o governo está lá, como é que é gastar, como é que é gastar, se é gastar, é que é gastar, em vez de ter entidades, também, de vai prestar conta, não concentração, não 115 milhões, que não gastar, não vi, mas não gastaram ali, e a nós não confirmamos, não está lá, não sentimos, e muito obrigado, não está tudo de parabéns, obrigado, presidente. Obrigado, deputado, siga batista, para aqueles que, como é de lá, deputado, siga batista, em representação, de si, bancada, e faz um discurso, compensa emocionando, a nosso estudo, e bom sempre, reviver, a tipo de momentos, obrigado, deputado, deputado Mandu Camará, depois, deputado Vicente Caxias. Muito obrigado, presidente, um minuto, é, presidente, Boiê está fazendo, a nós tudo, para não refletir, não dizer, como é que Guiné-Bissau, pedido, para não inspirar, não dizer, como é que não poder, promover o desenvolvimento, de Guiné-Bissau, mas, uma tempo curto, presidente, não nos falou, muito obrigado, peço oportunidade, peço análise, peço capacidade, que a nosso turno tenu, de poder mobilizar, no chiganta, Guiné-Bissau, lá na Boiê. Presidente, mas, só para falar com a nós, a nós, a partir dessa experiência de Boiê, não me esteja associada à que ideia de como é possível não realizar esse sonho de Assembleia Nacional Popular, nas diferentes regiões, nas diferentes regiões, a começar, portanto, pela região de Boulama-Bijagos, portanto, para nós poder, efetivamente, ora que nós saímos de lá, nós trabalhamos para outra região, nós trabalhamos para outra região, e está permitindo o quê? Está permitindo a nós tudo, nós nivelar conhecimentos sobre diferentes realidades, portanto, de nossa terra. Lá, nós não temos que ir para para encontrar o que é que tem na Boiê, o que é que tem na Psis, o que é que tem na... não sei, portanto, a nós tudo, nós está nivelar conhecimentos, me pensa com a... deputado de PRS também está de acordo, portanto, não na... o PTG está também de acordo, portanto, me pensa com a... presidente, esse não tem o que fazer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Mandu Camarã, é para não perceber como a gente de ilha se via organizada. Obrigado, deputado Vicente Caxia, e depois, deputado Macota Ambrose. Olha, muito boa tarde, camarada presidente, e obrigado, deputados, mas antes, lhe contava em cabanho, um minuto, eu pedi-vos o salvo palmo, que é jovem líder do PTG. Abô, e meu amigo, e meu cunhado, mesmo tempo, porque é minha mulher, e o bafo. Ora que alguém me estiegue, e está sendo, e meu amigo, automaticamente, talvez, e o único que está se vi com o mal, e meu amigo. Obrigado, e obrigado, líder do PRS, então, acompanha-vos com a teta. Esse que é o que é? Não me estiegue. E que é possível, vamos falar, alguém com 400 milhões, 400 mil, 400 milhões, não me falava, vou comer dinheiro, mesmo para vir mostrar, o que é que eu come, o que é que eu come. O que é que eu falava, porque agora eu matei, ora que eu mostrei o que é que eu come. O que é que eu não vai, a mim é pedir ao povo de Guiné, porque eles estão acompanhando, eles que juiz, eles que julgadores, para acompanhar, eu sei quem que está com o povo de Guiné, quem que está com o povo de Guiné. Obrigado. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Deputado Macota Ambrosio e depois o deputado Guilherme Damas. Obrigado, senhor presidente. Na fala mantenha para digníssimos deputados. E, como se aproveita, presidente, para pegar na mensagem de Inhermão Garando de Ilha, de como não se é preparado para poder levar a sessão para Ilha, e barco tem, e no primeiro trimestre de 2024 ainda temos outro barco. Então, não é ser capaz de levar a Assembleia para Ilha. Então, presidente, muito rápido, me disse só, vou falar uma coisa ali que é muito importante para nós. A nossa turma não se criou um ambiente de negócio na Guiné-Bissau, não me disse, Guiné-Bissau parece ser um país atrativo a negócio. Então, para aquilo lá, e tem certas coisas que tem que mudar na Guiné. A mim está muito preocupado. Ora, com uma Assembleia, um órgão de soberania nacional, e tem um orçamento, e mandar para finanças, tudo o que está aprovado, que, vou estar a falar, não precisa de 138 milhões, vou ter dado 122 milhões para beber do Coman, e dinheiro na ficheira. Isso tem que acabar. Isso é muito errado. Outros têm o orçamento de... Epa, é que é possível? É que é possível? Porque alguém que a pessoa corrigir, ficheiro, me tem um som no computador rápido, corrigir. Vou ter no documento por diante. Se não é fácil que a instituição soberana de um país, não é fácil que a empresa. Portanto, vou criar um ambiente de negócio em um país. Essa é uma das coisas que a gente está dizendo. risco financeiro. Qualquer empresa lá fora, que me se investe em investimento direto estrangeiro para o país, suma a Guiné-Bissau, e está a analisar coisas. Esse risco financeiro. Obrigado. Se bom não é fácil que... Ok. Está bom, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado. Deputado Guilherme Damas, e depois deputado Patrocínio, Antônio Patrocínio. Obrigado, presidente. Presidente, se me ensinou a primeira intervenção da Emiciclo, não me ensinou a população do Círculo XIX, concretamente, setor de bula, setor de gênero, e muito obrigado, nos senhores não representam eles. Presidente, não me ensinou a falar, muito obrigado. A nossa guia da Guiné-Bissau, pouco, não teve oportunidade de conhecer, não é que a Guiné-Bissau consome. Presidente, não me ensinou a testemunha, um momento particular na minha vida. O que eu não parto da Emiciclo, não busco a bula, bula, mansoa, mansoa, não segui para bafatar, gabo, assim não segui, e barrado, não tem nenhum momento que nós sai de gabo, patete, de motorizada. Porque o que eu não chegue aqui de noite, não vive dificuldade com o transporte. O que eu não chegue aqui, não aperto o gabo, não passa a bafatar, não tinha dificuldade de transporte, mas a força não entregava, que volta de uma hora à madrugada. O que eu não percebi, não lanta seis horas, não percebi como a gente estava de anachete. Se o mecânico, que não é compondo o carro, fica aí garantindo cinco horas à madrugada, e não acabar, e que acabar, a minha pega motorizada, porque o carro purificava. Cabe o objetivo, de conseguir o famoso Pedro de Cabral, que o famoso Lagoa de Cabral. Não cabe se perigo aqui, o portanto, não é que manda até a Assembleia, bom, muito obrigado. Não me silova também, é que, a coragem que teve, é que é fácil, eu já não tinha lá, o ambiente que vivido lá, nem contra o poder organizar, é que é fácil, com experiência, de que dimensão. É verdade, eu consigo sair, que em outros momentos, me conheci naquele momento, uma olhada tão chateada, estava tão distraído, porque tudo interrompia. Presidente, o mais engraçado, é que o conduto, cobríssimo, deixando na montanha, me andando de montanha, na regresso, só permitindo, 30 segundos, não expliquei a história, como é que passa. agora, de um minuto, não é? Ah, não pode. bom, hoje eu não, na riba, a minha barba, um carro, que levava no amigo, mandou com a mara, deputado, mandou com a mara, hoje eu não chegar, não percebi, que eu não tenho, saí rápido, para vir, vim, tomar o carro, que está na outra banda, e passa o conduto, que veríssimo, na carro, com barca, na pera, mandou, e seguia, naquele carro, e falou, para arrancar, com motorista, não falaram, não, homens falaram, naquele outro magro, veríssimo falar, como é ele, levar magro, naquele noite, para vir, para comer. Então, já não barca, não vem, não vem, sentir ruído do carro, não ria, para o homem, e o que é que tem. Então, não ria, para a pera, pedir o que é que não arrasta a base, porque percebi, como é que o que é quebrado lá. Não, já cara, assim que não vem, o grupo vai pedir lugar, e fala, não, a minha tamanho, que pode bailar. É para arrumar. Quando o outro, vem, para a base, para entrar, não está, já não falei, que não entra. Porém, se entra só, é na Capelã. Se Capelã, não tem problema lá. Então, veríssimo da conduta, o sinal, que bem, é arrancar, é filhando, a mim, a Mido, e Brahma. Não fica tantos quilômetros lá. Obrigado, obrigado, peço. Esta significa, como é preciso, está muito atento, o Guinte de Ilhas. Guinte de Ilhas, é sim, como é, se barco fica, ele se tem, outro barco mais. Então, obrigado, obrigado, deputado Guilherme Damas, deputado Antônio Patrocínio, e depois, deputado Batista Té. Obrigado, presidente da ANP. Eu não pensei rapidamente, eu não vou fazer gestão, eu não me sou lembrantar, como é, nós não teremos dificuldade de manter a discussão, porque, se me mora, é cafeliano, alguns anos atrás, gente, tudo de novo, não acorda lá. E esse ano, não vai, não vai desangar. E outro ano, nós esperamos, como é, não vai na ponte, não atravessa a ponte. E desafio. Não tem que assumir desafio político. Obrigado, aqui, para que trabalhar. Talvez, chamada de atenção, como se fala, aquilo que é histórico, P.A.G.C. tem que ter coragem da propriedade. Não é que pode ter medo de falar, não vai lugar, não vai lugar, não vai lugar, não vai lugar, não vai lugar. E não vai lá, com grande responsabilidade, e fica na história. que o senhor, economista, Ficha, para falar, camaradas e com a correlação com a rentabilização, valorização e rentabilização do lugar de olho, enquadrado, já naquilo, um bocado do salário do partido, uma guarda, cidadania, ativa, se pagamento normal. Tena, dezembro, ainda, Obrigado, senhor presidente, caros colegas, a nós também, não me siga juntando a vós para agradecer todos os colegas que estão lhe presentes e aqueles que vêm até Lugajou, a nós outros, como eu falo, não fica mais contente. De facto, não leio histórias de luta de libertação, mas hoje, quando nós chegamos do Lugajou, não fala, não compra, é que não viva. Não procura Guiné-Bissau na tudo cantos, não, mas faltava também Lugajou. Que dia fazendo com que não tinha Lugajou e foi de lá que não foi investido os deputados. Não fica marcado na história, não me siga falar no colega, não sei de parabéns, mas também a nós contra quem que é minha liberdade e com essa confrontação. Se eu me siga verdade, vai para a confrontação. minha tia o reglo em Tula, hoje a presidente chama reglos, como ele fala, eles como reglo, vou citar conta mentira. Ele, eu fui presidente da República, falar com o Ambeiro e falar da outra conta mentira. Ele fala presidente, eu vou citar conta mentira. Mas se alguém falar conta mentira, tem diferença. Por isso, a nós não me senti com meus colegas como ele, e bom, para nós confrontarmos outros leões, que essas informações que lançam para o povo o povo não, e vergonhoso e triste. Ora, quando eu falo povo, um coisa, chega o momento de eu confrontar com a verdade, vou abandonar o país. Para nós, essa é a política. Essa é a segunda vez, que nós sentimos, a gente nega votar centenário da Mica Cabral. Mas não é para a gente negar que não é a Mica Cabral. A nós, nós temos a coragem de falar eles, de que nós temos o nome da Mica Cabral, não nós estamos aqui publicamente para falarmos com uma boca conta barrada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Batista T, deputado Humarudemba de Amanca, e depois deputado Agnelo Augusto Regal. Muito obrigado, senhor presidente da Assembleia Nacional Popular. Muito obrigado, caros colegas, o deputado de nação. Para mim, o município está muito pequenino, mas dito que tenho, não tenho que confirmar isto. A mim, de comissão, me fica muito satisfeito também de ser alguém que faça parte da comissão da Constituição da República da Guiné-Bissau. Doutor Domingos Simões Pereira, o que eu disse, falou, tudo o que eu disse na minha vida, que eu disse, que o mais importante para mim, e esse cubo fácil para a gente respeitar o problema de coluna de bola. E nem aquele dente naquela altura que eu falava do Bacuma e a traidora de pátria que seja do comando dos africanos, e cana ser o promotor para tentar nula história de pátria de pátria. de pátria de pátria. Se eu não tenho bilhetes de identidade, não tenho deputados, não tenho secretários de estado, ministros, não tenho toda identidade da República de Guiné-Bissau, eu devia falar muito obrigado para o PIJC. Muito obrigado para o PIJC. A mim, não faz parte de uma vez satu camarada, haja satu camarada, e conselha ali, na assembleia ali, antes de asumar na mané, na matada, desculpa. E fala como não diz a tchutchir, não diz a tchutchir, porque tchutchir não ajudaram nada. Guiné-Bissau não desenvolve só com honestidade e dignidade. Quem que tem honestidade e dignidade não pode fazer nada. A nós, tudo na Guiné-Bissau, hoje, não me diz para empresários internacionais, para investir na Guiné-Bissau, não me diz riqueza na Guiné-Bissau. Encanto, não falaram com o parlamento na batida do amanhã, governo na batida do amanhã, quem que não negocia com a Guiné-Bissau? Aquilo gente que não faz aquela publicidade, que que é misto para o povo ali? Que que é misto para o filho de Guiné-Bissau? Agora, eu não repito e falo. E tudo quem que não tem tentativa de não a história de PIGC, que está com nós? Que está com o Guiné-Bissau? Guiné-Bissau, território de Guiné-Bissau limitado por Honorio Barreto, República de Guiné-Bissau e de Amelka Cabral e de PIGC. Mas, não tem um dia que eu não vi um papia sobre a história de Guiné-Bissau, um conselho gripe, um conselho cabral ao Uldo e Cacolivro, um conselho domingo Ramos ao Uldo e Cacolivro, um companheiro com atividade de PIGC, quem que conhece Malambacai Sanhá e na Céu Né-Bissau está ali onde é na papia ali nessa mulher. Muito obrigado. Obrigado. Não deixa, deputado, um bocadinho mais de tempo, porque enquanto membro de comissão, era normal não dar esse complemento. Deputado Agnelo Regala e depois deputado Pedro Mendoza. Obrigado, Presidente da Assembleia, caros colegas. A nós não miste saudar decisão da Assembleia de facto de não marca não presença na quinquagésimo aniversário na Lugaiolo, porque aconteceu num momento onde é que Dintes miste paga a história de Guiné-Bissau. e aconteceu num momento onde é que Dintes está de esquecer como a fundador de nacionalidade se nome e a Milcar Lopes Cabral. E aconteceu num momento onde é que Dintes miste de esquecer o que é que combatente de liberdade faz toque a voz cada quem sinta na cal que sinta. Um contente mais porque efetivamente Dintes que mais coordenais atividade e duzem a sobrinha. E para trabalho o que é fácil? Queda para mim e um orgulho. a nós não não seguir atrás de ninguém. Mas não me disse claro que 400 e tal milhões que o papel dela a voz fica limpo do comar e com aquilo aqui montante. Limpo suma lavada fula. mas que é que não me se fala e como a nós não apresenta a conta de Lugagnolo. Gosto não na pera para outros apresentarem essa conta. Obrigado. Obrigado. Obrigado deputado Agnello Regala, deputado Pedro Menonça e depois deputada Odete Costa Semedo. Obrigado presidente. Não cumprimento colegas deputados. Não a mim me se passou agradecer comissão organizadora para que não explicando-lhe e foi muito difícil mas é ser muito forte para poder concretizar o objetivo. Me parabéns para vós. Não a mim vai Lugagnolo objetivo que leva para Lugagnolo de viajar para para não poder ir para Lugagnolo para Lugagnolo não conseguir saber como não chegaram. O sacrifício que não passa é que lembrá-lo para chegaram. Para pensar como não pá a pés na altura, na viviva na altura lá, na Lugajó. A nossa hora não tem caro, não é daquela, não tem luz lá, não tem gerador, não tem conjunto, não tocava lá, mas como que eu não podia imaginar naquele tempo de não pôr a pés na Mato Serato? Esta ajudando o refletir, esta ajudando meus irmãos para a gente não precisar saber quem é esse filho, para ver se eu tenho filho, eu tenho que ser como aquele filho que gostar de mim. Eu como que o político mais esse filho gostar de mim, através da ação que está fazendo. E essa ação que o PSG, aliás, a Assembleia faz, e o PSG é, e ações que demonstram que o filho de Diné, ou o filho de Diné, poder reconhecer esse filho, na verdade, é a gente que vai no Lugajó. E que a gente que vai abandonar debates de poder resolver o problema de gente de Jornaleste. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Pedro Mendonça, deputada Odete Costa Semedo, e depois deputado Iancuba Jolendjá. Obrigada, Excelência, Presidente da Assembleia Nacional Popular, Engenheiro Domingos Simões Pereira. Boa tarde, digníssimos deputados. A minha mãe só fala como é difícil em Engaba, não tem cultura em Engaba, mas não devem aprender. Pensa como esses sons de Assembleia, nadando, lição cada dia, para não educar um outro, para não rir com outro, sem ter um tom insultoso, mas educar no bom sentido, no sentido pedagógico. Porque cada dia, quando alguém fala uma coisa drito, quem quer falar lá ontem mal, ainda aprende como amanhã, a hora que ainda referi, ainda tem que ser de uma forma bem educada. Então, a nono tem que aprender Engaba, Engaba a história. E tem historiador que fala como é, não lembra para que eu não pude esquecer. Pabia na história, tem amnésias históricas. Guintes também se fazia, disse que se deu a própria memória coletiva. Lugaiol e a memória coletiva, não só de guineense, mas de tudo que países que bem beneficiai depois da independência de Guiné-Bissau. Então, a nono lembra como é, no ano passado, no Baiba. Mas a canseira que non passa para non chegá-la e que foi fácil. Então, nesse ano, a canseira continua, mantendo a esperança de como é. No próximo ano, nono tem nem melhores caminhos para non chegar a Lugaiol. Misi só contou como é, no dia 23, enquanto a Minca estava ali, estava na Portugal, na Caminho de Roma. Manteve a ocasião de estar junto com Pedro Pires que o Papiano de Cabral, somou um homem persuasor, somou um homem que está convencido, nem com bem com ideia, ora que ele está certo de como é que é que vamos buscar melhor e tem a boa capacidade, garante, de juntar o povo bem para esse lado. Me pensa como não tem um outro amigo que é Cabral, né, que está bem com ideia e está mostrando como é que ideia e forte e válido e a nono também citasse. O chanopapena Lugaiol é sano, não pensaba como é que era completamente impossível. Mas a emoção com minha sobrinha, sabe, com papel aquele de tudo aquilo que passa e restando só um falar obrigado Guiné-Bissau, obrigado comissão organizadora, obrigado essa casa ali, para ir ajudando, para ir alimentando com coisas bons, com boas ideias, para ir educando a cada dia. Para ir fazer assim, aprender com o companheiro como é, ouço um pouco de papel errado, mas amanhã na papel certo. Eu não recorrei bom por Danga Cabral, que não é um desse lema que está tendo aí falando, não aprende em gaba, não gaba que colega que faça dirito. Suma que não tem que aprender crítica, autocrítica, não há atos que cadigam-nos. A menina pera como não colegas, é na bim, pera aprende que Cabral para falar, não é ara, não deve estar ali para não argumentar, aquilo que não divulga nas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado, obrigado deputada Odetta Costa Semedo, quem que admira a intervenção, é bom se vir com a minha sobrinha, então, sendo minha sobrinha. Obrigado. Deputado Iancuba Jolangei e depois deputado, deputada Jânabu Yassi. Sra. Silêncio, professor Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular, na papel telegraficamente. Em primeiro lugar, para falar com o Mã, desde que PIA ganhei eleições, este Parlamento não fazia coisas de diferença, no sentido positivo. São quinto aniversário do Boé, são quinto aniversário de proclamação de independência a modelo do Cabral, mas também ex-Assembleia, ex-Augusta Assembleia, aprova dias antes e dias uma resolução para comandar 100 anos. Obrigado, Assembleia Nacional Popular, para esse gesto que eu queria não fazer. Em segundo lugar, a senhora camarada-presidente, para mim, tinha em Gaba, comissão organizadora. Ele fazia um bom trabalho. A mim, olha aqui na Tratada História de Guiné-Bissau. Alguém não havia um falando de montante. Não tem de útil nem próprio. Pavia, boé mais 1 milhão. Boé mais 400 milhões. Boé mais 1 bilhão. 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 Para eu falar com uma, lá que inicia zero, quilômetro zero de República de Guiné-Bissau. Acabou agora, assim que serve. Para falar com uma, graças à comissão organizadora, que, afinal, tinha sobrinho aqui na presidência. Mas tinha sobrinho mesmo. Sai com tinha sobrinho. Acabou agora, ele embalou. E tinha sobrinho. Mas o que ele ganhava? Não ganhava participação e envolvimento de outras bancadas. Bancada de PRS. Bancada de PTG. Obrigado. Para falar com uma, Guinebissau, balipena só. Porque nós estamos juntos. E que amigo fala isso? E fala amigo Carcabral. Guinebissau, bali só na unidade. Para terminar, presidente, me disse, fala com uma, minha avó. Minha tia avó mandou mantém. Para falar com uma, ele ficou contentado. Suma que minha parente fula está falando? Contentado. E vai, boy, são quinta anos depois. Minha sobrinhos. Minha sobrinhos. Doutor, conclui. Minha avó mandou mantém e ficou contente. Para a maneira que P.E.A.E. Ele falou, P.E.A.E. conseguiu levar gente para não decidir proclamar solenemente sem presença de Cabral que desenha tudo. E falando com ele, que fazia bandeira ele que põe e não... Deputado, tem como... Então, ele falou, tem gente de tudo obrigado, por essa maneira que a gente lembra de boy. Obrigado, a mim também não falou, obrigado a todos. Um contente demais. Obrigado. Talvez só para contextualizar. Está no papel de si, dona, mas eu referi-lhe para a BIA e fazia parte da primeira Assembleia Constituinte de Guiné-Bissau. É importante fazer essa referência. Deputada Dianabu Yassi e depois João Aníbal Pereira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, digníssimo deputado. Presidente, para começar, neste fala com uma... conheci um coisa, Koya e Kajunto. Kobi, aliás, Kajunto. Diz-nari kiriak nchiga boe. Nchiga só, um ponta na cabeça. Nchiga Lugajol. Punta na cabeça. Como não garantir, não combatir, conseguir chigali aqui dia, que é proclamar independência? Esse é de diferentes... Esse é de diferentes lados. Como é que é que é chigali? Que é a primeira coisa que é um ponta na cabeça. Presidente, nchiga Lugajol, não quer comer, estou com um bim, não quer ter fome. Sinceramente, não quer ter fome. Não quer se visar, não quer ter milagre. Que Deus faz aqui dia, não quer ter fome. Presidente, nchiga Lugajol, não quer pedir ninguém, não quer conseguir, não quer viver, não quer ter fome. Não quer ter fome, Tudo o que é gastar na Lugajol, e pequenino. E pequenino, sinceramente. Quem é o povo que está na Lugajol, quer que é sofrer. E não sofrimento. Porque eles que estão sendo independência. Tudo o que é que faz sido lá, e pequenino. Presidente, nchiga Lugajol, se tem mais possibilidade do trano para não riba Lugajol. Para não riba Lugajol, porque ele fica com um cusac marcando. E não guarde-se, como são organizadoras, não guarde-se, não guarde-se, como se fosse, não não chiga Lugajol. Não guarde-se, não guarde-se. Pode ser guarde-se, um alginho incansável, que não está aqui alquidia, fica na jubil. Sinceramente, eu falo, Minjer, Manos Minjer, que é o economista, não está fazendo. Camarada Indiana. Eu guarde-se, muito obrigado. De uma maneira que tenha paciência com nós, e que preguiça não uma hora e que dorme. Qualquer hora. Camarada Liliana apontando, o que é que eu vou me fazer? Não guarde-se, não guarde-se, não guarde-se, não guarde-se, não guarde-se, não guarde-se, Assembleia Nacional Popular para não conseguir que não pensasse contra o Conselho. Obrigado, Assembleia. Obrigado. Obrigado, deputada Genabu. Como é que vai Liliana Tchou? Porque é visível para o ministro Furtado, não é? E depois para o ministro Tomal, ele é logo. Obrigado, obrigado. Obrigado, deputada Genabu. Já sim, deputado João Aníbal Perreira, depois deputado Rui Cardoso. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Primeiro, Cusa, a intenção é uma deslocação disposta e disponível para a bama de celebração de datas históricas de outro país que às vezes não tem nada a ver com aquele país. ir a Lugadiol permitindo três coisas. Primeiro, comemorar, celebrar. Segundo, conviver com a população de Lugadiol para não conseguir sem problemas, para não viver sem problemas. Terceiro, despertar uma ideia de como é povo merece fazer alguma coisa. a Miquel Leak na cela não pensa só na desenvolver a Presidente da Comissão fala no fim de intervenção daqui para ter de turismo. A Miquel Leak na cela não pensa só que tem possibilidade de perto da África do Sul para ajudar a desenvolver turismo na Lugadiol. Aquela é a única coisa que não pensa. Portanto, esteve não imaginado. imagina se a ida de Lugadiol é o que fazer. O que vai lá? Quem se acerta consente o sacrifício a mim pensa como a melhor homenagem que o Núria de Amílcar Cabral com os combatentes liberados da pátria. Porque permitindo de facto esse país e custa sangue e suor que sacrifício de todos os combatentes liberados da pátria. Agora, não tem nenhum dinheiro que eu puder comparar com o sacrifício que os combatentes liberados da pátria consente para ter independência para a terra. Para que lá me falasse como é bom facto para ter um consenso nacional só unido que não pode efetivamente cumprir esta terra. E que é bom para nós estarmos a lançar pedra, para nós estarmos a acusar, porque aqui que não não vivemos de 400 e tal milhões, nós não olhamos como aquele valor que a gente gasta lá, que lá até a mim pensa como a comissão fazendo um esforço grande, como andando da Lugadjoli, a linha irmãozinho saíco, vou falar de facto da boca corajosa, porque aquilo é um ato de coragem, esforço que o fazido lá, mas hoje é também como a gente estava com vontade, e preciso não ser reconhecido, só que em que fica sério na verdade que cataceta reconheci como a e vale a pena para a gente do país do Lugadjoli. Muito obrigado, presidente. Obrigado, obrigado, deputado Rui Cardoso, deputado Iaia, e depois deputado Paulo Boja. Obrigado, presidente. A mim, cana bem perpetua, a mim, bem de mato histórico de Canjambari, a minha filha de antigo combatente, se não falado de Lugadjoli, e lá que minha dona toma primeiro posse como deputado de Guilherme São. Não falo a voz, muito obrigado. O presidente não falava, sofre. O povo está aqui bom. Não acabe o medo, nada, o povo está aqui bom. Minha conversa cai não cumprida. A voz de mesa que está lá junto, se não não a voz de se intercim junto. Não corso está fria, não está contente. Ainda meu presidente e vice-presidente, não pedi você pela morte de Deus. Boa continuar sentindo assim, até fim da legislatura. Boa continuar sentindo assim, boa continuar adiante. Deus está aqui você, Deus acompanha você. Tudo que é bom me sim, bom ao já na terra. Na fala, minha colega deputada, obrigado. ala djara mondjara. Obrigado, deputado Iaia, deputado Paulo Goyan, e depois deputado Khalifa Sede. Obrigado, presidente. Bom, não tenho só para agradecer a comissão, que se suma sério o balão ao quadrado, o duplo é um balão. O esforço que vou fazer suma alguém é outro coragem. Mas, camarada presidente, Guiné-Bissau libertado para o engenheiro, de jogo colinário, parece-me como a Guiné-Bissau na vida libertado, mas para um outro engenheiro é um marasma com o nosso Néia. eu não soube como eu tenho uma agenda para comprometer valores de conquista e luta e libertação. Mas eu não vou dar um aviso para aqueles que estão cansados, estão perdendo tempo. Conquistas e luta e libertação nem um dia é carne de desquilo de povo. Nem um dia. Em último ano, eu tenho que estar na nota para o 23 de janeiro na faceriba onde os combatentes começaram a desafiar com o liso português através de luta amada é desprezado. Aqueles que pensam como datas históricas de luta não esqueçam. Não é que não é um direito. Porque nós Não é que ninguém pode pagar um termo monetário que o povo presta. E tem irmãos que, com os menores, são corpos que o povo não tem mais de matemática. Para fazer a causa da terra. Domingo Ramos, ele não vai se jubilar. Ele não vai se honrar. Ele não vai se dizer. Ele vai se dizer. Ele vai se dizer no bom estado de vida real. Ele não vai se sentir bem. Ele não vai se sentir bem honrado na presença daqueles garantes da sua vida e que essa mulher estava lá. Luzia Cabral estava lá. Ana Maria Cabral estava lá. Zulini Carvalho, quem é que diz Zulini? Grande combatente, grande comandante. Estava lá. Bajor Ziala. Que matem aqui uma operação de rebentar daqueles engardos de Tchete. Estava lá. Ele não vai se sentir muito motivados para aquilo. Ninguém pode... Ninguém pode pegar papel de Cabral. Só que domina o Ministro Coroa para buscar financiamentos o papel de Cabral. Não deve viver no Cabral. Vive Cabral quem tem à lá. Daqueles montanhas... Quem me mandou dê-as montanhas de Cabral? que pedra que está sentada, alguém fala ali é de um passeio, não vale, estou quer mostrar eu falo ali pedra que está sentada o que é que manda gente de cá não sentir bem e para falar com a missão, vou muito obrigado porque trabalho que vou fazer a não não olhar não olhar lindrito, capinação que fácil para gente chegar lá, como que estrada fácil para gente chegar lá, vou muito obrigado não pensa como se uma garante e ter conta revolucionários gente que quer dar sua vida para lutar para a liberdade e terra mas não combatendo se conseguem vencer a hoje também, tudo o que eles pensam nisso, dão 30 segundos não focalizando em coisas positivas mensagem positiva ok, mas isso também é uma sensação positiva de forma como, a nós não encontrar engajado nem processo aonde não papel soltado para a guerra de ribeiros que a guerra de ribeiros não leva luta até fim e bem-se a dar António Spiner e dar doações para uma grande melhor parte que ela catou de nós gente conquista a hoje tem guerra de ribeiros e tem gente que não oferece é uma parte que ela põe no povo nunca desistindo a ser luta obrigado 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 deputado Paulo Boniá deputado Califa Sede por favor Obrigado senhor presidente senhor presidente senhor presidente então gostava sumar não há de ouvir não há ouvir para a população de Guiné-Bissau para nós eleitores então gostava só puder dar uns dois três minutos para um bocadinho só de historial por que de Lugajol por que Madina de Boa no Papi Alba durante comemoração lá na na Lugajol mas para a gente com um simbocadinho mais de nossa história o porquê de proclamação de independência o estado de Guiné-Bissau na Lugajol fica cedo no outro lado se eu permiti para fazer rapidamente ok é importante para a gente se ver com uma proclamação do estado de Guiné-Bissau e anunciado para Amílcar Cabral naquele seu último discurso estava aí tudo preparado o único que é que ficava ainda que não proclamado depois desse morte então e criado uma equipa de comandantes para afamar próprio Julinho e um deles Julinho Carvalho que manga deles de outros é indigitado para na sul em princípio sul do país ou na Cubucaré ou na Kitáfine qualquer lado lá porque lá não tem zonas libertadas então é bem lá mas o que aconteceu como houve fuga de informação contra colonialista português e sentiu como talvez na sul que não vai proclamar independência então e houve tudo um trabalho um aparato militar de aviação e tudo para impedir aquilo lá mas suma não tem agentes inteligentes na direção de partido na altura então é falar equipa que está na sul alguns na ficada isto é tipo Ngana Ngana português talvez não apropar para lá e um deles até está falando ele falando ele e um dos sacrificados de aquilo lá é o comandante Jolinho e fica lá na sul ele comandante que matou o lugar que lutou bem mas suma é descobrido como na sul que não é fácil e Tugas colonialista português é de escudar lá na sul então lá que direção superior de partido fala não tem que vai outro lado até foi a ideia de Luís Cabral para falar não vai da montanha de Amilcar Cabral montanha de Cabral fala assim que está chamando essa montanha de Cabral mas é ninguém capo de Sibir então gente que vai para a zona sul até Sananada e um dos que testemunham é ele estava acompanhado com alguns jornalistas que estavam lá tipo Oleg Ignatieff Lars Rudberg ele que acompanhado e bem estava abarajado e quase não tem que ir ali para que eles não vai porque gente não sai tudo do sul e não vai para a fronteira e tudo mais não tem que não vai ele está falando só vou acompanhar vou seguir e assim que gente vai toque a tiga lugar sem portugueses sebe mas um elemento importante naquilo tormenta é esqueci algum material que rampa de lançamento então e dois eventos 23 e 24 dia 23 de noite que é aprovado primeira constituição da república lá que é constata através de manecas né próprio general Foder que é comunicado e falado como não diz que se rampa lá estava tudo direção de PAIGC estava tudo estado de Guiné Bissau lá que não é que lado então Nino fala como ele não assume que responsabilidade porque ele é comandante de toda frente como militar e fala não tem que retirar se não é de noite não tem que sair mas direção superior do partido fala não já que não está ali não 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 aprovado a constituição primeira constituição da república de Guiné Bissau amanhã não proclama independência de Guiné Bissau e aquilo que manda para manhã cedo para manhã cedo 8 horas salvo 55 minutos que faz o texto que aprovado que general Nino Vieira depois que constituído mesa de Assembleia Nacional Popular na qualidade de presidente de Assembleia Nacional Popular e fazer a leitura daquela decisão que não constitui após esse texto ter sido aprovado por unanimidade etc a Assembleia Nacional Popular proclama solenemente o estado da Guiné-Bissau lá que faz e aquilo aquilo operado então para gente poder começar lá para pagar rapidamente tudo é fácil rapidamente porque se colonialistas é descobrido como aliás é bem civil é descobrido como está lá mas para preparar para fazer bom a gente saiba de fato então é para gente se conhece só como povo de lugar e combatentes liberdade da pátria que sacrifica a gente nunca sabe como é chegá-la porque outros passam chuvas e tudo portanto para sair do sul para o baile ter leste sair do norte o baile ter leste e que fácil sobretudo para subir montanhas montanhas e que foi um trabalho fácil mas é aguentar e população de lugar é aguentar gente lá na cozinha na tudo e outras logísticas lá que poder dar tanto ele comandou nomes para agradecer população de lugar do setor de boia em geral e de região de Gabo para essa oportunidade que não teve de proclamar aliás não vai comemorar 50 anos de no estado 50 anos de independência lá no local onde de fato há 50 anos é proclamado estado de Guilherme e esse nome está aproveita senhor presidente para para como gente que toma posse lá com faixa tem orgulho de cedo como eles lá que é empossado questão de faixa aqui na papeada se tiu-lhe e que tem nenhum dispositivo regimental nem constitucional que está falando como plenária que está aprovando faixa que tem que tem para mostrar que tem não nunca e quem também que pude mostrar na qual sessão de assembleia nacional popular que aprovado faixas para contar na qual sessão não é aprovado ali que está aprovado na plenária que ele é um ato administrativo serviços competentes com o presidente de assembleia portanto eles querem desenhar portanto desde que tem símbolos de país sobretudo esse último que toma posse com ele um símbolo portanto daquele emblema de Guiné-Bissau portanto o pano que simboliza Guiné-Bissau para nós que ele é o maior orgulho ele como não fala para que a gente preocupa com como é fácil tomar de posse e cavalo não sei o que não é capaz de porque está em nenhum regimento em nenhum artigo do regimento e tudo mas para acabar o senhor presidente a mim pensa como não tem só felicitar a comissão na pessoa de presidente na pessoa de outros membros uma saia do maló gente que sacrificava o morro de a manca gente que de facto é contributivo para não poder falar como morar 50 anos porque esse ano de 50 50 e 50 anos de assassinato de Amílcar Cabral na Conacri lembra também como a gente vai em Conacri com muita dificuldade na mato que vai portando praticamente que tem estrada vai ter local de Amílcar assassinado ali também não teve esse sacrifício de 50 anos de não constituição de constituinte e 50 anos de proclamação do estado de Guiné-Bissau e esse que acompanha para próximo ano não vai comemorar centenário de Amílcar Cabral é portanto e muito orgulho e um coisa que a nós tudo não pode ficar com ela depois de ele é para não poder estar à vontade de de facto Guiné-Bissau cumprir com aquele papel de comemorar tanto 50 anos como também centenário daquilo que foi esse líder imortal Amílcar Cabral muito obrigado Obrigado deputado califa saída e cá é até bom deixar o para fim porque vou fazer um resenha histórico que contextualizando a nossa estuda não não é para ver ele quale tem som que e E o que? E o que? Não, eu quero inscrever. Não, pode sair aqui para que não. Está bom, está bom, está bom, está bom, está bom. Sim, eu quero saber. Presidente, a gente se papia e falta um aspecto fundamental que é que é papia. É caso estalhe homens responsáveis, donos e famílias, homens e índios, mas que se isso é honra, se é idoneidade, está dispensa a apresentação. Se deputados de nação, de forma leviana, acusados, todo mundo obi-cuma, deputados comem dinheiro que é que a díbia de comer, deputados vão gastar 400 milhões na boé, deputados tomem dinheiro que é que a díbia de tomar, é caso a díbia de assumir essa responsabilidade. Ele que não está pedindo serviços competentes. A partir de mesa, para apresentar uma queixa-crime contra alguém que tem denigrido de imagem de casa, quando a díbia de chapéu passa em vão. Segundo aspecto, como eu disse, dia que o PA e o C, o PRS que ganha a consciência com o mar, eles dão só o que ele ganha, ele só não é terra, se é terra com o poder, eles que não é responsabilidade, se é com o poder, eles que não serão muito tarde para eles. Para terminar, o ministro falou que não tem que usar perto da cinta da minha casa. A minha inca não aceita o ele, de certeza, a manga de deputado é que não aceita o ele. Para alguém bater, abandonar a sessão, e sair para casa amanhã e bem, e bem o ministro faz réplica do que foi o debate, e o que não aconteceu na casa, presidente. A minha inca falou muito obrigado, para mim, eu deixo-me para você, que é assim, eu sou um café assim na massa. Não sei, não sei, com a Bahia e o Inca, não tenho que tomar atenção. Não, e só para falar com uma, e era importante, para a nossa ICIS, nós temos de discutir um relatório de uma comissão, depois de relatório submetido à votação da plenária da Assembleia Nacional Popular, em função de decisão que sai de lei, não é? Não é reforço um pedido que endereçado a comissão de ética no sentido de avaliar entre a apresentação de resultados que fazido ali, com a acusação que fazido, de que realidade está nela. E se apurado, porque até a hora que o trabalho fazido, não tem que até falar se se de facto esse trabalho me prova como elementos que apresentado ali, aquilo é que está correspondido à verdade, a gente se tem que responsabilizar para aquilo. O deputado Marifambe, por favor. Obrigado, presidente. Mais um bias. O deputado é um debate sobre a situação de Lugajol e não se tornou com nós. O deputado Cassius, não é? Como é? Vicente. Como é? Vicente. Eu falo com um grande deputado se eu me falo, se alguém gostou de Guinéu, você é um amigo. Você não é um amigo. Não, não é um amigo. Eu falo com o deputado e o deputado de qualquer problema, eu falo com o deputado. O deputado é um amigo, que não se preocupe, não é um amigo. Eu falo com o deputado e o deputado é um amigo. Seu de quem? 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 Me agradeço a você pelo trabalho que vou fazer. A mim, por acaso, a deputada Odete falava também estava fora. Eu não gostava, por acaso, estava na Lugayol. A mim vai Lugayol, sim, senhora. Eu não gostava de que estava lá, mas estava fora. Mas não acompanhava, se eu não pudesse vir, o PR está em massa lá, é mais alto o nível de representação, tanto para poder mostrar como há. E tem outro problema que não pode ter, mas país, que é o que é mais importante. Tanto que dia e não dia, nós tudo. É que manda Lugayol e cada PDC. Vou deixar-me falar a voz assim. Mas se falar do deputado... Patrocínio, para falar o que é que ele fala, mas me desafiou falar com esse assunto, a mim está falando assim. Ele tem um tempo de alguém, mas tem um pai, que tem esse homem. E aquele alguém, e amiga Cabral, que queria um PGC, ou é fundal, ele tem que falar com o misto para o povo, numa liberdade total, para a submissão que se vai de Tugas e do PGC. Mas tem uma coisa importante para todos nós, e de Guiné-Bissau, a nossa maneira que nós está. Não me ensinou que a miste está colada ao PGC, mas que valor que conquista, aquele valor de nós tudo, ninguém vai ter na eleição. Como ainda a miste fala com a... Não há coisas que eu falo com a... a levar a cabo, nesse caso, o partido do PGC, mas não me ensinou que o governo subense. O governo que tem que assumir, senhor deputado, governo. Tem que ser uma tempestade, tem que ser uma tempestade, tem que ser uma tempestade, para os turistas terem condições de chegar lá, para depois os países também, sem produtos, fazer o que é que pode fazer, porque o filho, o filho de essa casa, não está de acordo com aquilo. Suma que não pode falar com o mar, não pode falar também com o mar, doutor Cumbayala. Ele que faz com que esse, firme, é o gabarado, não há de esquecer. Tudo bem que não pode papiar, e faz ele no nome de Guiné-Bissau, no nome do filho de Guiné-Bissau, produto, fruto de Guiné-Bissau, mas não está conectado com pernas, mas ele não nos tuto. E faz a casa de combatente, como acabar a luta. Acabar a luta, mas ele ganha oportunidade, e se afirma na ação, em um ano, dois anos, oito meses, e se recumar. E tem que ter que dar vida, para mim, estar como formado, presidente da república, e fazer as casas de combatente, liberada, para a partida, cada quinta, tem essa contribuição para fazer. Não há de esquecer de que isso é. E o que manda, o ministro fala como, amigo Cabral, o papel, inclusive o líder bancário do PSC, a história que não viveu real, a formação militante, o que manda, a menta fala, que o povo é a gente como, não cabe a formação militante, mas, não cabe a uma coisa robusta, de fazer com que não filho, se lenta com bravura, para aguentar a nossa patria. Que ele agora, quando ele vai, ou se sabe como, gente castiga para a tessas, e conquista ali. E o que manda, o ministro fala, o ministro fala como, a mim valor, o valor que de nós, o valor nacional, é conquista, conquistada para nos padridores. O patrimônio que de nós, seja patrimônio cultural, ou patrimônio, ou valores, quem não se pode chamar, aquilo não é livre, aquilo é livre, a mim ligue, não é juntada com tudo alguém, se você não pensa naquilo, não é juntada com tudo. É isso que o ministro fala como, a mim pensa como o governo, disse o ministro de responsabilidade, que o presidente da comissão para falar, o vendido criar condições para a estrada, para a ponta e tem, para a gente ter acesso a lugares, porque lá, que não comecei de zero quilômetro, para chegar a gente, que não chegar na nossa. Que ele não é responsabilidade, não é tudo. Tanto ninguém, não fala como, boa guerra para preparar, para poder levar, você sabe como, mas é o caso de nós tudo. Obrigado. Obrigado, obrigado deputado, Marifambe. Obrigado. 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 O que é que eu me cumprimenta, eu soube ali tudo, sei que eu tenho coragem, porque eu estou aqui na Guiné, ou seja, nós guinenses não gostamos de desinformar, não gostamos de desfarmar pecadores. O que eu estou aqui no Gonzalo de poesia? O que nós falamos em relação a isso? O que é que nós falamos? Nós falamos que nós falamos. Nós falamos que nós falamos com a cabeça, com a linha de frente para organizar o lugar. Nós precisamos de um arrogança. Nós falamos que ele não fazemos muito tempo. Quando você morrer, você pode ter a cabeça. Você pode ter a cabeça e ter a cabeça. Nós somos a uns musulmanos, 7 metros no Macau o trabalho que é o lugar, o trabalho que nada que outro lado se eu vá conseguindo um fato forado assim, e tchau então não tem que aparecer não trata um outro direito não trata um outro direito porque o lugar de eu, a não é, ele pôs a independência a mesma coisa, mas não levaram nada PTG que leva lá não pedi se bom miste, ou seja se não miste, PTG vai diante porque não dá para pegar as garandas mas pode vir aqui o lugar de eu, para não cumprir mas se aquilo há 100 anos não fazia netera, não fazia isso nunca cumprir lá, nada nunca fazia para não desistir, então repite sei que tenha coragem não se adianta tudo o lugar de eu lida de nós tudo, muito obrigado Obrigado deputado Baisec non agradeci contribuição e intervenção de todos os deputados que tomam a palavra na debate desse ponto não tem que apontar presidente da comissão se me estiverem de alguma coisa antes não submeti-la à votação por favor não tem alguma sessão ok e para falar obrigado para observações e comentários foi mais mais elogios de que crítica em si penso a única crítica com crítica a observação que registra e que a crítica é a minha recomendação e de deputado siga batista que falava que era preciso nem te cibar aqui informações de governo que obra física dentro de dentro de relatório que não fazia no início a intenção era mesmo de chegar não a intenção era de chegar de fora mas para uma questão de transparência notícia informação para ver a gente na papel batiu e nem fala o segundo valor não pode ir lá não pode ir lá bom gente nem com seu papel e bomba para nós para nós cair isso tudo ali até gostaria de falar com alguém que manda crítica é dossier a minha turca que está papia e está ajudando na verdade e está ajudando porque a minha a minha capitaliza tudo que é na viva de crítica que não recebo então conforme não recebe crítica não está ficando a construir o que não deve fazer para poder responder a que críticas então tudo críticas que fazia é que manda a democracia é bonita não foi a democracia é bonita porque ora cá alguém que criticou e está alertando ou faz-se melhor não tanto não é não é uma semana como por falar para ver praticamente a assembleia não está já uma semana na assembleia que críticas permitiam-vos um curso intensivo de estou aqui de uma metagosa um pouco entendo o regimento de um lado de uma conjunção de outro não é tentar aprender a velocidade de cruzeiro com as coisas de muitas períodas portanto tudo que é da crítica por mais o curso podia achar uma perturbação e tem sempre manca de informação importante que está saindo que não devem em conta e não iria permitir não crescer e não melhorar a casa portanto críticas que tem estado não fazem pensa e muito bom porque não permite a casa de facto não melhorar rapidamente a legislatura não tem certeza como ainda ser um dos melhores em termos de respeito para regras para leis para cumprir tudo coisas porque a nossa turno comete um bocadinho zero no início o limão não está tão afinado como pensa a nível de países como Cabo Verde Portugal e outros países e para concluir sobre valores levantar dúvidas sobre valores justamente para erguer valor de obras públicas que o Poi ainda se tem alguma dúvida a nossa pode retinar o valor que é 115 mas de que 115 não tinha uma manga de valores não recebi 106 de Ministério de Finanças aquilo é que não recebi na Assembleia que 9 a mais que não gastei foi um apoio de governo para não complementar para a dificuldade que não tem o orçamento que não tem tesouro que aqui manda para a Assembleia é 106 milhões se não for não registrar na dívida pública ou não registrar no orçamento 106 que vêm para a Assembleia do resto governo que apoiam daqui 9 milhões para não complementar no valor deputado o que faz a observação de valores e soma 115 que 122 para que ganhasse 237 porque soma 115 que não gaste efetivamente com 122 que é o orçamento de obras públicas e terá aqui 237 mas na realidade como é que eu explico a obras públicas gastar esse dinheiro tudo porque obra se que acabava tanto não notici no relatório o que que teve registro o que gastar para ter toda a informação porque nunca tinha que ter sido dando-se essa informação mas para a questão de transparência não disse para que eles ainda acabam de ser trabalhos que eles já tinham que ter nada era só uma pequena coisa que uma gente se fala não cansa chupa chigala não se vê tudo não cansa chupa chigala mas tinha um lhe falando com uma jovem e goza um monte porque eles ainda tem papel que ainda toque chigala leva dias a apanhar canoa e ainda toque chigala por isso todo o sacrifício que eu não faz não pensava como é e vale pena para o que é que vinha a acontecer então obrigado presidente bom obrigado obrigado deputado Saico em representação de comissão organizadora do dia do constituinte digníssimos deputados bancadas parlamentares depois de não ouvir não só a apresentação de relatório debate mas também resposta vou permitir para em baixo submetir esse relatório a votação do plenário tem que subir bancada se tem alguma objeção a não poder submetir a votação é que tem nenhuma objeção bom então só para clarificar o que é que não não vota vamos falar no início não queria uma comissão a mando de plenária que a comissão recebe um mandato e uma comissão ad hoc e vá fazer trabalho e vim apresentar no relatório e que relatório que nós submeti a votação depois de não votar a comissão está extinta e tudo o que aqui fazia passa a ser propriedade da Assembleia Nacional Popular então deputados deputados de nação presentes que se está de acordo para aprovar esse relatório por favor é para colocar de pé obrigado deputados que se está de acordo que é relatório que é apresentado por favor é para colocar de pé obrigado deputados que se está de abstenção por favor para colocar de pé então que zero votos de abstenção zero votos contra 66 votos a favor esse relatório está aprovado para plenário da Assembleia de abstenção e digníssimos deputados vou permitir que gostem de fazer só pequenas considerações tentam que fazê-lo para que influencie o sentido do posicionamento de deputados mas de facto é importante para não falar neste momento como não é trabalho de comissão não é encorajar e não é felicitar todos os membros de comissão mas sobretudo para espírito de colaboração de amizade mas de sacrifício que vou mostrar que dia que nós chega o lugar que bom diante a vós tudo junto vou levar para cumprimentar autoridades locais sobretudo tradicionais e foi um momento grande e foi um momento porque lá não é capaz de partido A partido B e partido C vou levar no bós tudo vou ir junto não é falar grande se mantém aquele foi um momento grande a mim eu senti como a essa celebração do dia do constituinte que aconteceu na Lugaiol que me deu não só para a vida que a questão evoca é me deu para a vida e verdadeira noção de unidade unidade sem outro tipo de aproveitamento porque verdadeira unidade que notou já de combater liberdade a pátria devem merecer uma menção especial na resolução que não é escrevido na aprovação desse relatório mas não devem associar também esse grupo Super Mamajom e bom não falar com é valor que falado dele que pagado e que não paga cachê à Super Mamajom não paga sem viagem não paga tudo despesas depois de Lébel para vir no momento estava na Portugal mas duas horas de madrugada duas horas de madrugada que essa orquestra cambia na Chech para poder ir para Lugajom duas horas de madrugada Karina ligando manga deles ligando contando dificuldades que estavam na passa naquele momento parece parte de espírito de Lugajom mas bem esse que é importante e hoje nós chegamos lá eles tudo um a um é bem para falar obrigado obrigado para vir a nós não estava com a ideia fixada na dificuldade nunca percebi mensagem que está por detrás de Aos está na Lugajom e para juntar a esse e fazer o beijão salvo de palmas a não deputado de nação Mário Saeg mas não pensa como na resolução e dividir bem o nota de louvor o nota de agradecimento para mim de facto e apresentar o primeiro relatório que te mostra como é que tem condição objetiva de poder fazer coisa na Lugajom não telefonar não tentar arranjar alternativas em relação à jangada é mostrar como é o único jangada que pode colocar na Lugajom e tem que ser um jangada que na como é que não vai por peças peças vai montado na Lugajom porque caminho e caminho que a mina pensava em termos de navegação e que era possível não consegui mobilizar técnicos de Damen que recebi que aqui Damen na Holanda não é uma grande companhia que fornecia na maioria de jangadas que não tem não mandei tudo característico é tudo maneira de chegar lá eu falei que é possível e foi naquele momento que o deputado de nação Mário Saeg coloca-se jangada à disposição para dar o tratamento que era necessário para poder colocá-la não pensa como é bom para a história para ter registrado esse tipo de momentos porque amanhã o tempo está a passar e não está a esquecer nunca me centrar nas outras considerações que em que bem lugar de olhar que hoje a quantidade de chuva que chuva entre 23 e 24 e mesmo assim ato acontecia e algo que a nossa tudo não deve admirar mas vou permitir só sublinhar um som quer dizer hoje não olha que quantidade de chuva que não cai e que a sua família acha como a ato e que a sua família acha como é que a gente tudo não reclama mas a minha principal preocupação é de falar a gente não diz para mim servir comida como é que na cozinha como é que é possível a cozinha nessa condição de repente é bem para mim falar como é vou convidar vou chamar convidados que vêm de fora para ir para a mesa para não servir comida esse é um ato de heroísmo esse é um ato de heroísmo quem conseguir servir a comida na que tipo de condição e alguma coisa muito especial não tem nem um senhora que vinha da Angola que vinha e paga esse passagem e fazia tudo para ir para ir chegar lá a mim estava preparado para hora que ir chegar a Lugajol para ter comigo para falar domingo e não ter uma ideia como é que não não tem mas chega para falar e não tem nada que paga para vir oportunidade de ser Lugajol que dia não tem comandantes quem é comandante julinho que dia e não fala como é que o homem tem quase 80 anos mas estava completamente rejuvenescido e não contando histórias que a mim que pode imaginar e fala como ele passa quase um ano no treinamento na Cuba eles que não levaram para desembarcar na Cabo Verde e eles estavam todos chateados com Cabral porque acham Cabral que estava dando suficiente atenção à luta na Cabo Verde entretanto é chamado para vir para Guiné entra para Guiné e entra para calcaminho entra precisamente para que caminho que a não procurou para chegar a Lugajol portanto ele iria para o Conacri e levado para Tcheche Tcheche levado para frente lá de Leste e fala volta Lugajol e maior pena que ser irmãos de Guiné e o Puro e que eu falei a última parte que nem fala mas se o jubil que eu tinha no papel isso é só alguém que pode falar se Deus chamar nós na Bahia em paz e aquilo é forte aquilo é muito importante não termina para falar como há todos os irmãos todos os deputados de nação que pertencem a esse hemiciclo da Assembleia Nacional Popular ainda tem oportunidade de contribuir positivamente para que é como se construir não só na Assembleia Nacional Popular mas na tudo nação guineense agora quer que cada quem não faz aqui a oportunidade ainda depende dela e quem não julgar a nós tudo e povo guineense que eleitores guineenses que não continuam a acompanhar não feitos a mim tem certeza como há e que não 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 é sururo tudo levantado para que a guineense estava convencido de que uma presidente da Assembleia que toma saco de dinheiro e fica na treina da guine talvez já fique surpreendido o que a mim falou com uma que que dado como subsídio que lá também que a minha recebe em relação ao resto nunca chegado ao Yal nunca chegado perto lá nunca tem banano próprio com Yal talvez guineense está habituado a outra forma de funcionamento a não nunca está habituado a pegar dinheiro para poder gire e tem uma estrutura de administração e tem um conselho de administração e tem uma comissão que criado e quila que entidades que têm a competência de fazer gestão e eles que fazem gestão da verba de Lugaiol portanto povo guineense valor que não gasta na Lugaiol e de 115 milhões de francos e de que sai dinheiro que organiza logística que paga deputados que leva mamajombo que da guinte de comé que permite de facto para não celebrar dia do constituinte e não comura 50 anos de independência de Guiné-Bissau obrigado pelas oportunidades obrigado para o fato de não poder apresentar contas e para ficar mesmo essa não apresentação e para falar com uma e chegando nota que não pensa que é muito importante na mesma resolução e está propondo para ir um incentivo um encorajamento uma exortação ao governo de Guiné-Bissau para introduzir no currículo escolar alguma coisa que não permitiu resgatar na história na realidade e no futuro o que ela tem a ver com a própria existência portanto na espera com uma inatratada resoluções e que ela não permitiu para tudo em tirar de se poder tirar um bocadinho para poder inspirar ela boníssimos deputados não tenho na sala presença do ministro de justiça e de apresentar algumas convenções mas está quatro horas tarde há cinco horas não agradeci ministro mas infelizmente não compreendido ele como é Cânada para realmente não avançar mas antes de não ficar e ter um pedido sim deputado Armando Mão Obrigado presidente e na parte do que é que não vim falar completamente fora desse contexto mas é uma coisa muito urgente presidente amanhã na fronteira que está fácil círculo XIX com Senegal está na fácil de uma reunião de gente de Senegal e na preparada para amanhã é fácil para tentar fichar na gente de fronteira para acabar para Senegal exatamente havia no dia 17 e houve roubo no departamento de COSI na Senegal que é falado como guindes que baila guineense e houve troca de tiros entre eles e responsável lá de vigilância de Senegal e fica ferido gravemente então eu tenho um levantamento que não faz sido na fronteira depois da reunião de amanhã acho que é um bom pano comunicado a esse plenário muito obrigado obrigado deputado Armando de Mano felizmente não tem a presença de ministro de justiça a nosso tudo também não lembra como ministro de administração territorial despedindo-lhe e nem momento estando a participar num encontro sobre cooperação transfronteiriça não lhe pedindo só nos serviços competentes de assembleia uma assistência do gabinete de governo e de ministro de justiça para em coordenação que se colega ministro que está também no país vizinho é articular possibilidade de antecipar as eventual mal entendido resolvido de melhor forma e permitir e que afeta a vida da população para se ministro que acompanha a informação que o deputado Armando de Mano Cabrera e de Coman e tem toda uma agitação junto de uma fronteira norte e que lhe pode levar a fecho de fronteira amanhã então nós estamos a falar se o ministro de justiça está ali e se o ministro da administração territorial está na parte de participar num encontro que tem a ver com a cooperação transfronteiriça não lhe pedi para o governo articula que autoridades também de Senegal no sentido de resolver esse contencioso de forma pacífico e sim afeta a vida da população não convida primeiro vice-presidente para algumas observações antes de não encerrar a nossa sessão obrigada de deslocarmos no hemiciclo Bukatiga Lugajol vou ter dificuldade de contar a história de Guiné-Bissau sobre a independência enquanto deputado da nação é que manda a mim pensa como e livre constava no orçamento da Assembleia Nacional Popular deslocação de deputados da Lugajol na cada legislatura para permitir que o novo começou a vir no parlamento para ele ter oportunidade de deslocar o conselho local para ele ficar uma marca e a não não tem um problema na terra se alguém tem uma coisa é que vale para vir tanta desconfiança que o nosso cliente é que manda falar a vocês como a não espera esse nosso adversário maior em P.A. EGC não combate com ele porque não compreendi como a P.A. eGC tem independência mas organiza terra e tem mangas de falhanças e não surgiu e não renovou a conta do homem guinense entre eles do próprio P.A. EGC não contem de um outro não vai choque e eu não afirma mas no curso de processo não onde a P.A. EGC muda e permite não ter coragem não falam bom se o meu muda não muda não junta aqueles e se o meu punta a P.A. EGC no passado ela falou como não pera ser radical não pôr em diante aqueles mas nós estamos no luta para serem moderados e comanda se essa questão essencial a nós tudo filhos de Guiné não devemos buscar pontos de convergência porque não temos tempo para nos refletir sobre cada aspecto negativo que cada um de nós constitui ao longo desse percurso daí comanda ora quando estamos ali na Assembleia Nacional Popular não põe na nossa cabeça como a população de Guiné e são no obino e é tomar deputados são exemplares Mário Fambeta falou como é pessoa de bem deputado é pessoa de bem a vossa total de 102 deputados mas Guiné e Bissau para para acompanhar vossa porque cada cidadão me se acompanha e me se aprende com conduta de deputado é que manda deputado tem que ser um exemplar e terceiro lamentável manga de organização de atividades na Lugajol não está presente não esteve lá não felicita a comissão organizadora porque também chega um determinado momento onde não chega na porta de Lugajol não já que dificuldade de cambar na tcheque eu falo é mano está presente comissão própria o que pensa até agora ninguém pode cambar porque não pensa uma coisa fácil não cambar para que outra margem não pendurando aqui carro de ministério de defesa porque como fala que não tem que ficar no carro para dar facilidade não 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 apanha carne no outro lado não chega local não falei isso presidente do comissão tem razão ninguém que pode organizar atividade no local dentro de menos de 20 dias não falei difícil é que manda no estudo no clube naquela estava preocupado não acabou preocupado porque não compreendi a realidade não teve que sinta também não buscou no lona não está à vontade não está lá mas não acompanhar não acabou preocupado não está lá todo mundo não torna todos gente não trabalha lá mas tem uma coisa que é importante lá e permitindo para não terem noção sobre qualquer sacrifício de um combatente liberado da pátria porque senão não fosse dois dias lá se não fosse dois dias não sentir mal não compreender situação que está lá se não contra aqueles na rua não não terem noção de respeito eles é que mandar a nós não valorizar não ida a do Gajol e não felicitar a comissão sobre valor bom dinheiro dinheiro gastar lá não 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 valoriza a atividade do companheiro é outro que vem organizado ali na Bissau será que não valorizar não valorizar e grande porque disse presença de presidentes do outro lado Guiné Bissau tornou um palco manga de presença de não valorizar e sinal de valorização tem a ver com a deslocação nossa presente como assembleia mas tem aspecto negativo que passa lá nunca falaram mantenha mas nunca papia pobre não papia mas não presença está mostrando como não valorizar agora que que verdade não tem que sinta no conversa lugar de hora importante é outro que fazia na Bissau importante mas falta agora pontos de convergência se não tem problema ou não falam bom não deslocar lugar não vai fazer um ato simples depois depois vim concluir mas nós continuamos todos na mesma comissão e não mostrar comunidade internacional como nós não somos mas não não mostrar comunidade internacional porque nós apresentamos 9% não não falaram mantém eu penso com uma bancada do PRS para falar com uma bancada de madame tem razão tem razão gostaria de ser postura bancada tem que ter uma única linha não obstante de forma como ela apresenta mas bancada tem que ter linha bancada tem que ter linha buscada coro caçada coro mas o que é dotado para bancada o que tem que subscrever o que não orienta o líder de bancada se não não falar contar no cedo não retirar mas o que fala que é livre cedo mas uma cara que livre você é liberado assim não é livre mas que é com o líder bancada tem que ter responsabilidade a nós não 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 moderados para não poder sair do PT portanto pensa como a nós também é capaz que líder bancada se falar não reconheci como a independência nunca pude tirar ele ou não tem que criar de nós também o partido do Cumbayala goste goste também líder de democracia na Guiné e Cumbayala não tem que criar um sessão especial para ele também muito obrigado 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 primeiro vice obrigado a todos deputados da nação me se só pedir seguinte para a própria intervenção de deputados não pedido para não tentar começar a sessão 10 horas de manhã então aquilo significa como tudo deputado devia fazer força a não não ter nenhum serviço que nada registra logo que não anunciado como a coro tem não não vim para a sala e não inicia a sessão e portanto depois uma outra coisa que me chama atenção de bancadas a mim pensa com uma inscrição para participar na ponto antes da ordem de dia e por incluir só elementos que estão na sala não quero permitir para alguém que está na sala e inscrever quem que está ainda mas aqui pensa que ainda vim dia quem que está na sala e pode inscrever para tomar parte na ponto antes da ordem de dia quem que está dito que tem não não passa adiante bom obrigado vou permitir se sim só um minuto não é interessante sim e uma proposta também para ver como nós temos só uma hora de tempo o período antes do dia nós estamos ali durante dia 27 bancadas devem organizar pelo menos hoje não tem certos gente que não pode pedir círculos amanhã tem certos gente que não pedir círculos assim nós temos números limitados mas a bancada pode ajudar nós então a mesa que não diz aí está aí está essa essa competência de bancada porque se não tomado se você dá como competência de mesa de livre metade de coisa bonita não se mostrar no ele só é competência de mesa de bancada porque a inscrição da escala mas bancada pode recupera se lista e ubiquil que consegui intervi como abre-se como ponto de debate bom competência bom só lista bom nano sim ok não obrigado presidente não é só para explicar aqui mas não é nível no bancário assim não está funciona se não fazer inscrição de 10 guinte e conseguir papias 5 ou 6 que resta que sobra não está para outro dia não vou inscrito não de um tal simplesmente assim não está vazio obrigado só presidente desculpa desculpa eu tenho um aspecto notem ali número de deputados diferentes em diferentes bancadas às vezes a nossa que tem 54 não pode estar sendo prejudicado porque nadado ali lá e assim depois tem sobrativo de nós de outros e cabalhar de outros é para mim repetir ainda mais ele comandava uma vez até levantar ali na legislatura anterior na outros parlamentos que está distribuído minutos se por exemplo não tem uma hora para debater sobre um assunto ou a hora de dia falado uma hora então aquilo é uma hora e está repartido para bancadas em função de número de deputados que tem proporcionalmente assim está permitido de fato maior número de pali de ds que tem na maioria tanto de papel que outros também e assim outros estão no próprio marcado tempo na conta tempo na conta para cada bancada até no artigo 144 de não regimento em parte de papel ds está falando mais na interpelação é distribuído tempo para deputados em função do número de deputados que tem se não aqueles que tem não são só e na tapapia todo dia todo dia obrigado é verdade é verdade vou permitir para não ficar na me pensa como não não registra não 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 registra também essa chamada da atenção mas se deputados nota nota é estado não observá-lo aos aos talvez não faça um bocadinho diferente mas aonde nota passa três elementos de bancada depois agora nota faz mais ronda nota para às vezes e leste de acabar lista de PRS ele comanda e fica tão perceptível mas cada vez que não chega a bancada maioritária nota para lá para dois três deputados depois nota começa a volta a fazer ronda agora só uma maneira aqui para o deputado Caxias a minha está totalmente de acordo não se via como é uma hora de tempo não se via qualquer porcentagem para cada bancada para a bancada organiza aquilo amanhã olha que não fazia inscrição para contar quanto minuto que dado a cada um de que elementos que está inscrito não observava não tem nenhum problema portanto pensa que não tem condição de suspender o trabalho tem amanhã dez horas de permanhã sessão está lá tchau 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 Obrigado.